e aqui ó vamos ver é tá vendo amiga ninguém conhece eu era fã dessa cão é tá vendo amiga ninguém conhece cão parece teu irmão quando era em amor uma vandinha da shopee aí não que a shopee é muito legal eu amo a shopee só que você não salvou né capaz de você esperar um vídeo do gol sobre então mas e se a gente assistindo aí acho que eles tinham limitado terminado o podcast que tinham juntos pro guilher não sabia que tinha brigado hein então mas quem que é essa moça chegamos em marte deixa eu ver não dá pra ouvir não tem que pagar então cai atrás agora agora você vai atrás cai atrás agora vai atrás de conseguir o o codiguinho agora tá bom compra as coisas na shopee essa é a renata não sei que é lá das quanta a é porque a moça falou da shopee aqui essa é a renata não sei que lá se for que eu tô pensando a fazer vídeo de desenho ela e marido dela foram acusados de plágio por artistas pequenos um monte de coisa como que uma pessoa que se diz sabe tão defensora das mulheres coloca tanto tempo pejorativo em outra oi gente vamos assistir o comecinho pra ver de qual é e aí a gente vê vamos ver se interessa eu vou deixar isso pra lá porque eu achei que já tinha dado mas recentemente eu tô sendo atacada por outra influencer sobre o meu trabalho com arte e também sobre a minha aparência fora que essa influencer trabalhou com prints distorcendo coisas que eu havia contado pra vocês de uma forma mais assim descontraída em um vídeo aqui no canal e por eu estar descontraído o Diogo tá descontraído porque era um vídeo assim que a gente tava falando sobre diversos tópicos eu acabei não pontuando tudo perfeitamente como eu deveria ter pontuado mas devido a essa constante amor você conhece essa moça aqui? compartilha pra ver é? mas você conhece essa moça aqui? não 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 fala a hora que ela faz arte arteira compartilha a tela pra ela aqui peraí aí ó pronto tome é... tô com nervosa gente porque eu não costumo fazer esse tipo de vídeo tá então se eu ficar meio tribilicando ou gaguejando um pouco é porque não é do meu custo fica tranquilo mas enfim hoje eu vou mostrar pra vocês tudo desde o começo não com prints como eu falei pra vocês né que foram mostrados em outros canais mas com a conversa na íntegra desde o começo tudo que eu conversei com essa pessoa na minha vida eu vou mostrar pra vocês eita essa é a minha versão da história e depois que eu mostrar tudo pra vocês toda a conversa na íntegra não vai ter corte vai ter data vai ter horário que isso é muito importante também o áudio áudio vai ter tudo gente gravado da tela do celular vocês vão ver a tela do celular vão ver a tela do meu celular e isso não vai ter nada além disso pra mostrar tá depois disso que eu mostrar pra vocês depois de tudo a gente vai entrar nessa segunda parte que eu acabei de falar pra vocês o porquê calma aí chat tô tentando compartilhar a tela aqui porque essa semana eu recebi foi antes de ontem na verdade um seguidor meu ele me mandou uma mensagem falando que essa pessoa tava num podcast falando da minha aparência falando do meu trabalho então eu vou mostrar tudo pra vocês de uma forma clara que vocês consigam ver tudo com os próprios olhos de vocês tá bom é que eu não sei se eu quero ver esse vídeo não vamos começar deixando bem claro só que os áudios vão estar distorcidos por uma questão eita assunto sério brino climão ô brino duas horas de vídeo brino 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 de duas horas logo eu acredito nela é isso aí dá uma dá uma consistência achei que era suruba não brino sabe quem que é essa aqui não sabe né tô conhecendo agora também eu confesso credibilidade isso o nome vai tá borrado a foto borrada o áudio também vai tá com o áudio distorcido gente eu tô gravando aqui a tela do meu Instagram a atriz que faz Vandinha mano eu acho que eu tô sendo web invadido vocês tão vendo meu mouse piscando? eu tô sendo web invadido ixi hãm que que tá minha web invadindo aqui? deve ser a lixeira do discord quer ver? quer ver que é a lixeira do discord? parabéns pelo aplicativo bosta aí ó parabéns 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 só podia ser essa lixeira meu Deus do céu lixeira 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 deixa eu ver quer ver que agora vai resolver o compartilhamento de tela? cadê que a gente tava assistindo? era o discord lixeira lixeira cadê? trabalho então eu vou mostrar tudo pra vocês de uma forma clara que vocês consigam ver tudo com os próprios olhos de vocês aham aham vamos começar deixando bem claro só que os áudios vão estar distorcidos ah não já vimos aqui 27 de março de 2018 espero que gostem um beijo aí eu caralho mandou a foto do cu ah não é um post é um post nada a ver caralho nada a ver nada a ver que eu espero que goste um beijo e uma foto caralho que linda oi mana tudo bem? oi oi tudo bem e você? tudo bem mana onde você mora? eu moro em Anaheim no Califórnia fica próximo de Ale não obtive resposta no chat como vocês estão vendo aí né e tudo bem continue normal né gente? caralho mas não parece o interesse aqui sim tô ligada já trabalhei aí ah socorro amiga estou indo pra Califórnia na primeira semana de dezembro a trabalho terei dois diazinhos livres queria muito gravar com você já tava grande tá? em 2019 só pra gente colocar também uma timeline uma timeline o meu canal já começou a crescer porque eu tava comecei com as customizações e tal eu cheguei a um milhão de inscritos customizações? que eu de fato muitas das pessoas que me conhecem o dinheiro me conheceu mais nesse ano tá aí ela me falou comigo a primeira vez oi mana tudo bem? aí eu oi oi tudo e você? tudo bem também mana onde você mora? quando eu mandei a primeira mensagem pra ela gente eu morava no Brasil eu mudei aqui pros Estados Unidos em 2018 qual foi o mês amor? olha foi gente eu quero ver as artes dessa mina aqui antes da gente ver só pra eu pra eu me atualizar ela desenha muito? Renata o que? qual é o nome dela? Renata? primeiro vídeo olá oi eita eita quem veio de vídeo desmascarando a Maíra começa a história em 39 tem uma história Renata Sely deixa eu ver não não quero ver ela calma aqui ó vamos ver popular desenhando a minha bota com pôsca será que ficou bom? olá pessoal tudo bem? pera caralho que muito foda que barulhão mentira ah tá fazendo com a mão com a boca caralho muito foda tá entendi entendi peraí é verdade a pessoa falou que ia fazer um vídeo comigo nunca senti fazer parceria vou lá fazer parceria com a mulher aí vai tô aqui tava aqui gente aqui na Califórnia aí veio falou eu vou fazer um vídeo customizando patins junto a pessoa não é artista tá aí comprei o patins lá gastei 400 dólares a pessoa não vou mais e foi engraçado assim porque eu chorei gente porque eu tava tão nervosa porque eu gostava devolve levava patins moça eita eita vamos ficar de marcar né eita tome 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 toma ela me mandou uma mensagem falando assim ai vamos marcar de tomar um café aí eu fiquei esperando porque a trouxa ainda queria lá conhecer né tomar um café aí gente não me mandou a mensagem ela me mandou a mensagem quando já tava no Brasil no e foi e aí ó pra você ter ideia como as vezes a gente ia pedir besta aí era perto do do natal não sabia se era natal ou novo natal aí eu falei assim pra ela ai feliz natal né tudo de bom na verdade ela nem me mandou mensagem eu que mandei falei feliz natal fulana tudo de bom né aí ela falou assim gente vocês não vão acreditar o que as pessoas falaram pra mim ela não me respondeu feliz natal de volta não gente aqui é uma família eu tenho criança em casa ela falou assim um dia eu ainda vou morar aí simples assim ele viu simples assim não teve ela só falou isso ela não falou ai feliz natal pra você também depois que eu não vi as pessoas malhando malhando não mas falando que ela é isso isso e aquilo eu falei é isso mesmo malhando é falando mal é isso mesmo que era pessoa ela era egocêntrica egoísta e mentirosa eita gente olha que coisa e usava os outros e jogava fora e achei que a Maia tava na academia sei lá malhando aí gente quem aí quiser adivinhar quem é adivinhe mas não comenta aqui não mas eu acho que muitas pessoas devem imaginar mas enfim ah todos os comentários são recebidos com outros youtubers também que vieram acabar falando isso foi até uma bênção não ter conhecido o pessoal eita oh tô curioso puto fala que duas horas é tempo hein deixa eu ver deixa eu ver um pouco deixa eu ver um pouco deixa eu ver um pouquinho em partes em partes em partes em partes em partes pontuadinho ela oi oi tudo e você eu falei quer dizer desculpa o roxinho aí sou eu tá gente aí ela roxo mana onde você mora eu falei eu moro em anaheim na califórnia fica próximo de l.a. l.a. e los angeles tá gente mandei o outro lado da história no discord e é mais curto o vídeo outro lado passando aqui aí tem quais hein e o quais vai sendo quais 1.25x legalzinho que não chega a ficar muito óbvios esquilos ela falou assim sim tô ligada já trabalhei aí só parece que ela fala um pouquinho mais rápido 1.5 a trabalho e terei dois diazinhos livres queria muito gravar com você tá bom isso tudo em novembro de 2019 dia 14 AD tocando ó peraí Eba você usa o whatsapp ficou livre de 7 e 8 o evento é em palm springs preciso confirmar e palm springs é big time rush ah 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 aí eu respondi é que tranquilo nossa que legal Eba vamos gravar sim com certeza nessa época gente eu só tinha um canal de arte e assim eu mostrava muito pouco da minha vida não é igual agora né e a gente morava num apartamento em Anaheim a gente já não mora mais lá aí ela falou assim Eba você usa o whatsapp eu fico livre no dia 7 e 8 o evento é em palm springs é preciso confirmar umas paradas como você vai estar nesses dias palm springs é na califórnia também sim só pra esclarecer né gente e ficar próximo da onde que eu poderia colocar como referência da quantas horas de onde eu morava uma hora e meia no máximo onde a gente morava uma hora e meia de Anaheim tá com trânsito isso ela me perguntou se eu usava o whatsapp né aí eu falei uso sim passei meu telefone pra ela e falei pra mim tá de boa qualquer dia usa whatsapp uso não tô mais na questão do torpedo mesmo hoje em dia whatsapp ficou na história hoje em dia é mais torpedo email tô mais nessa hoje whatsapp eu não peguei bem melhor pra você pra mim fechou botei um sorrisinho aí ela me respondeu assim Eba vou receber a grade do evento e te dou um alô pensei em levar um tênis pra gente customizar sei lá daí ela queria customizar um tênis pontuar de novo que seu canal tava cada vez maior por conta das customizações por conta das customizações então vamos pontuar aqui já se interessou claramente se interessou ali que não sei o que lá que não sei das quantas foi ali né ela queria fazer uma parceria comigo porque o meu canal também em evidência muito em evidência que nem por exemplo gente vou dar um exemplo quando eu fazia uma customização tinha vídeo meu que em três dias pegava um milhão de views a gente sabe quanto isso é grande no youtube então meu canal tava muito em evidência mesmo legal aí ela falou assim que queria levar um tênis pra customizar comigo só que seria no canal dela como vocês já vão ver aí aí eu falei que massa vamos combinando então qualquer ideia que tiver me fala vou pensar algo legal pra gente gravar pro meu canal também porque é uma parceria é uma parceria obviamente sim vai aqui vai colar pelo que eu entendi o outro lado da história a Maíra ela meio que disse o que ela falou daí ela Renato Sely fez esse vídeo com a crono entendi entendi eu assistia os conteúdos dela então eu também queria que ela participasse do meu canal porque eu acho que eu achei que seria legal eu nunca tinha trazido ninguém no canal e eu achei que seria uma pessoa legal assim que eu admirava e queria ter no meu canal né achei que ia ser massa legal eu pensei um pouquinho aqui em fazer uma customização pro meu canal que complemente o seu vídeo do tênis porque a gente em nenhum momento aqui até então ela tinha falado que iria participar do meu só que como ela tava aqui na Califórnia eu também queria que ela participasse de um vídeo do meu pra ter conteúdo pras duas certo as duas trabalham com internet com o YouTube então as duas também nessa parceria tem que ter um vídeo em seus respectivos canais porque não é sempre que ela tava aqui então eu também queria um quais um quais aí eu dei essa ideia quem é a YouTuber é a Maíra K como é o nome? Maíra? Maíra K Medeiros patins pro meu pro meu canal e ela tinha andado do tênis pro dela primeiramente começou com ela querendo fazer essa parceria comigo participando do canal dela aí eu falei assim tá continuando pensei um pouquinho aqui em fazer uma customização pro meu canal que complemente o seu vídeo do tênis eu gosto de andar de patins que tal customizar um pé e você outro aí eu compro umas coisas pra você colar nele também porque sei que você é a rainha da cola quente acho que vão ficar incríveis esses vídeos aí ela falou assim gente isso foi mandado no dia 14 de novembro de 2019 vocês estão vendo em cima cacetada ela me respondeu somente daí 15 dias depois 24 dias depois foi tudo no mesmo dia quando eu citei em fazer algo pro meu canal também ela não me respondeu mais ela só foi me responder no dia 8 de dezembro não sei contar 24 dias depois até o dia 8 de dezembro e aí eu até falei pro Diogo ela desistiu porque ela não me respondeu mais ela visualizou a mensagem na hora e não falou mais nada e parecia que ela tava super empolgada aí eu até fiquei me assim eu falei eu acho que talvez ela queira só gravar um vídeo pro canal dela não quer participar do meu foi o que eu pensei conversando na época mas ok eu fiquei esperando o retorno dela porque ela falou que teria que fazer um evento e tal então eu falei acho que talvez ela esteja meio conturbada tipo muita coisa pra fazer daí ela me respondeu no dia 8 depois do dia 14 de dezembro de 2019 amiga perdão entrei no looping eterno de trabalho e não vim falar com você tô aqui e vou embora depois de amanhã então ela veio pra Califórnia não falou mais nada comigo enfim tá aí tudo bem como está a sua agenda quer meu WhatsApp ela já ia embora depois de amanhã no caso né aí ela me passou o telefone dela aí eu adicionei ela e mandei uma mensagem pra ela né que eu falei oi te mandei uma mensagem lá aí as próximas mensagens aqui do Instagram a gente já vai voltar tá pessoal mas aí como eu quero fazer certinho a timeline a gente vai pro WhatsApp e depois a gente volta aqui pro Instagram então vamos lá tá gente agora vocês estão vendo aí a interface do WhatsApp tá no mesmo dia que ela me passou o telefone eu já vim falar com ela aí eu falei oi é a Renata aqui aí tá apagadinho o nome dela aí ela falou oi amiga aí eu falei tudo bem por aí ela sim e com você tranquilo falei respondi de volta vamos de áudio aí como eu falei pra vocês vou mostrar tudo 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 sem cortar somente aquilo que me favorece pra distorcer a pessoa e taxar outra pessoa como doida ou como desequilibrada e afins tá aí vocês vão tirando as conclusões de vocês vamos escutar então o primeiro áudio Vicka eu vou te mandar áudio porque eu tô andando e se eu começo a escrever eu não presto atenção pra onde eu tô indo é eu vou embora depois de manhã de manhã na terça de manhã e eu como eu tava com muito trampo eu acabei esquecendo de falar com você louca né aí eu fui ver como que você tava lá e coisa e tal e coisa e aí sei lá você que sabe como é que você tá como tá seu dia e pãs aí onde mano tá então gente era eu que sabia né então agora eu fui ignorando um bom tempo e depois eu que sabia eu fiquei já um pouco falei nossa mas ela queria depois que eu quis também gravar pro meu canal já deu um perdido né gente vamos ser sinceros foi um pouquinho de perdido foi foi deu um perdidinho tá bom é viagem normal é legal né e também se ela falasse não vai dar mudar de opinião qualquer coisa que ela sinalizasse tudo bem é só falar é não essa situação por si só não chega a ser nada não joguei vava hoje ainda não essa situação por si só não chega a ser nada demais né acontece viagem compromisso às vezes esquece mas vamos ver ela somar das outras vamos lá vamos continuar eu falei dá pra gravarmos amanhã você gostou da ideia que eu te falei porque ela não falou mais nada do que eu tinha proposto era só o tênis e ela fingiu que a minha ideia não existia eu não obtive uma resposta quanto a isso aí eu falei pra mim de boa ela falou agora né gostei aí de novo lá pro meu canal você topa gravar customizando um tênis de novo o que eu falei do patins antes pro meu canal né ela queria cagou eu no canal dela cagou agora o meu canal aí ela falou assim gostei pro meu canal você topa gravar customizando um tênis haha não sei como fazer isso mas se Deus quiser dá certo amém aí eu falei topo sim com certeza você trouxe o tênis ou vai comprar algo por aqui ela falou vou comprar um Air Force da Nike que é o que tava em alta nos youtubers gringos né gente sim que a gente tá vendo treta briga quais eu tenho as canetas aqui aí ela falou assim tem bastante vídeo bombando de customização de tênis específico desse tênis específico e eu amo ele não desculpa vamos de novo tem bastante aqui eu falei gente eu tô nervosa que eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de coisa então enfim tem bastante vídeo bombando de customização desse tênis em específico e eu amo ele então acho que fica legal legal aí eu falei assim você só traz o tênis e fechou ela falou haha tá preciso do endereço pra ver como vou talvez você já melhore alugar um carro aí gente o Diogo nessa época ele trabalhava fora vocês já vão ver aqui na conversa né obviamente eu não ia deixar ela gastar mais dinheiro com o carro pra vir até a minha casa e tudo mais eu falei não onde você tá hospedada legal fazer o tabá de onde você mora anaheim né porque assim gente o west hollywood e anaheim ali dava uma hora uma hora e meia com trânsito no máximo né no máximo e é uma e é umas avenidona gigantesca então é tranquilo né mano essa renata seli ela contou tudo mesmo né tipo assim ela podia ter ela podia falar ah aqui eu falei que quase não sei o que e ir pra parte que interessa mas tá contando que ela tem um passe que vai pra Disney que tem a semana que ela é todo dia aqui chat é duas horinhas mesmo vambora contou tudo não deixou um quase sem contar tá certo se eu tivesse sendo quase que nem ela tá eu também ia quase muitas vezes pra inter entendeu aí eu falei tem semana que eu faço isso né hoje eu tô preguiçoso pra falar né tô falando só cinco minutos de lá eu falei então você tem ideia de algo que seria legal pra colar no seu pé do patins aí eu entrei no assunto do patins de novo porque eu queria fazer o vídeo do patins né tipo uns cupom glitter, lantejoula, bonequinha sei lá porque como ela tem esse visual eu achei que seria massa né deixar com a cara dela aí eu falei assim eu saio mais tarde atrás e deixo nos trinques aí eu falei que eu ia mais tarde porque o Diogo estava fora e a gente tem um carro só sim mas que ia sair já bem claro aí ela me respondeu aqui né esse comentário que vocês estão vendo ela falou minha nossa que felicidade depois ela respondeu mais um comentário meu aqui falando acho que pompom e glitter não dá pra colar pode ficar feio o acabamento quer me mandar foto quando você for comprar porque você mora aqui amiga desculpa perguntar do nada mas fiquei curiosa tipo assim a gente tava até então falando do trabalho né daí ela já mudou pra uma surpresa já mudou que eu morava aqui que até aí é uma curiosidade ela pode perguntar tranquilo mas enfim não tem nada a ver com o trabalho que eu tava querendo fazer com ela né eu poderia falar depois especialmente com ela e isso responder todas as perguntas que ela queria saber que pra mim teria o menor problema mas enfim mudou de assunto d'água pro vinho como vocês estão vendo aí eu falei beleza mando aí eu falei o meu marido se mudou pra cá por trabalho aí eu vim junto vai a três horinhas não sei se pode dar algum ruim aqui tá um ponto vinte e cinco já Francine inclusive que se a gente puxa um setenta e cinco parece que a gente vai se acostumando né amanhã a gente se vê que horas então aí eu falei vixe customização demora né porque ainda mais porque eu achei que a gente ia fazer pro meu e pro dela tranquilo aqui tranquilo vou fazer uma customização mais simples por isso que eu tinha pensado de colar algumas coisas e fazer alguns desenhinhos e tal e no dela eu já iria como eu que estaria lá no canal dela até pra mostrar o meu trabalho pra mais pessoas eu e que assim no meu canal gente seria legal a presença dela na época eu achei por pela figura dela pelo que ela fala as conversas e tal e o meu no dela eu já teria que mostrar que eu sei desenhar e fazer as coisas então eu ia reservar um tempo maior pra fazer o dela né sim com certeza aí eu falei assim vixe customização demora né como são dois vídeos disso acho quanto antes melhor né a hora que você acordar se quiser eu já tô aí mas eu espero você se trocar claro aí ela deu risada falou assim quer vir umas dez ou muito cedo muito tarde eu falei não tá ótimo até porque a Eliana ela estudava na frente de casa ela entrava na escola na escolinha as oito então as dez já tava acordada há muito tempo aí eu falei tá ótimo ela falou será que a gente demora de um dia inteiro daí ela de novo com esse assunto do tempo que demoraria aí eu comecei a perceber que é uma questão de tempo ela queria talvez outras coisas né nesse dia aí eu falei hum será que a gente demora de um dia inteiro ah tô preocupada porque eu ia ver um amigo amanhã então aí já entrou um amigo na história né que ela ia ver no outro dia então eu teria que acelerar tá bom aí eu falei hum acho que pelo menos até o fim da tarde já terminamos vou deixar tudo já montado aqui pra quando chegarmos já gravar aí ela falou eba tá bom vou tentar fazer tudo que tem que fazer hoje então vou correr aqui aí eu falei beleza eu também vou comprar o patins ainda não comprei também eu me propus a comprar o patins em nenhum momento eu falei em nenhum momento vocês podem revirar a internet eu falei que ela me brigou a comprar o patins você falou a ideia é de você sim você também é legal comprar o patins em nenhum momento eu falei pra ela que eu iria ela me obrigou a comprar o patins que o patins era um absurdo ela ter feito comigo o que tá acontecendo agora eu não falei isso em nenhum momento aqui nem pra vocês enfim aí eu falei beleza eu também vou comprar o patins ainda não comprei também porque eu tava esperando o aval dela se ela iria vir e ele continua com um sorrisinho não é a carinha dele é um sorrisinho olha como é que ele fica olha como é que o rapaz tá felizinho ela falou sua doida deu risada sua doida daí vai fazer o que com ele depois aí eu falei eu vou gravar um trecho andando com ele na praça depois colocar no cenário aí ela deu risada e falou ai meu Deus que responsabilidade mas assim gente eu não tava esperando nada de tipo assim ela fazer um Picasso no patins ou qualquer coisa do tipo eu só tava querendo tipo um vídeo assim gostoso que as pessoas se divertissem assistindo sabe uma coisa tranquila ele tá feliz ele tá sorrisinho eu falei nada mas do seu jeito o que saiu tá ótimo e deu risada daí ela deu risada e falou tá bom isso às 4 e 3 né aí nisso gente eu já tinha falado pro Diogo aí o Diogo me levou em Venice Beach que era o lugar mais próximo que tinha essa loja física que é a loja da Moxi pra comprar o patins que eu tinha pensado né que eu achei que teria a ver com elas cores então acho que seria legal que combinaria com tudo do vídeo ah falta o patins não só de curiosidade não é porque aqui nessa época se eu não me engano já tava escurecendo mais cedo eu lembro que tava escuro já enfim mas isso não vem ao caso só pra eu conseguir assim escrever tudo certinho os princípios pra vocês tá não que isso seja relevante questão de ser de tarde ou de noite e também não é relevante o preço do patins depois que foi falado vocês vão ver futuramente nesse vídeo quem você vai comprar o patins foi eu o preço tá aí na tela mas assim é porque olha lá ó da hora o patins da hora o patins olha que bonito o patins pagamos 250 dólares quando compramos que era o preço dele na loja física ele podia custar 10 dólares 400 dólares não era não era esse ponto o ponto não foi que eu fiquei triste porque eu gastei com patins foi a questão de tipo esse vai não vai essa resposta consideração né que eu fiquei chateada depois né óbvio acho que qualquer um ficaria mas vamos continuar aí a última das 4 e 3 né daí eu me leva lá em Venice Beach porque a gente só tem um carro não tem como eu ir nessa época eu tava dirigindo bem até eu dei uma parada por causa da minha vista mas assim eu poderia se eu tivesse um carro mais pegar e lá o patins eu não precisaria sair do trabalho dele mas a gente só tem um carro e aí a gente ele me levou até lá isso é é mais ou menos uma hora de casa Venice né não mais mas é uma hora e meia mais ou menos também sim aí a gente foi eu comprei o patins paguei nele eu falei no outro vídeo que eu tinha pagado 400 dólares que assim gente quando você tá falando as coisas sem ter que provar você conta aquilo que você lembra aquilo que você é que você lembra aquilo que você e é 250 dólares mais taxa deve ter sido ali uns 280 pra 300 dólares você não imagina que vai virar as pessoas vão pegar tem que ver o que ele consegue ser mais gado que tu ele quem tem o rapaz dela não é gado gente é um bom namorado aí aí se vão pontuar seus erros sabe é igual quando você tá numa falou Alex boa vacina não gente eu tava só falando eu falei 400 mas era 250 dólares tá então esclarece disso mas não era por esse por esse ponto assim eu quis dizer que a gente tinha parado ido lá e depois cancelou por que que não falou antes que não queria fazer sem do que já estava dando a entender que ela não queria fala-se antes as pessoas não são brinquedos as pessoas também tem os seus trabalhos assim como ela tinha a agenda dela que eu não fiquei falando da minha agenda mas como eu falei quando eu falei a Helena nessa época ela era bem mais novinha levava ela na escolinha buscava fazia o almoço arrumava a minha casa gravava os meus vídeos eu também tinha a minha agenda mas o meu valor aqui foi também não falar eu também tenho a minha agenda você vai querer fazer ou não mas a gente nunca quer ser invasivo ou parecer que tá pressionando a pessoa mas a pessoa também não tem aquela consideração de falar não vou responder a sensibilidade o tato de falar hum pô ficar nesse quase e vai no guai quase no quase é quase falar tanto sobre mulheres ela deveria saber disso que eu sendo mãe eu também tenho muita coisa pra fazer mas enfim continuando e outra coisa só que eu queria hoje lendo as mensagens você consegue ter na época também mas hoje mais ainda vê que ela não tava com realmente uma intenção de fazer tava meio esquiva mas na época quando a pessoa não fala direto e até então nas mensagens ela fala beleza então tipo ah então tá bom beleza ficou meio assim tal não sei o que dava entender que ela não queria hoje lendo de novo hoje lendo de novo mas eu não conhecia ela pessoalmente não sabia se ela tava sabe então assim às vezes você fala olha eu só queria gravar vídeo pro meu canal ela não queria dizer que queria só gravar pro canal dela ela queria que eu subentendesse entendeu aí pessoal continuando as seis e cinquenta e nove né sete horas ela me mandou uma mensagem amiga tá por aí aí eu da rua mandei uma mensagem pra ela oi tô a gente tava voltando de vênese eu já tava com patins e tal aí ela me mandou esse áudio amiga deixa eu te falar uma coisa primeiro eu vou só falar rapidinho aqui pra ver se tá funcionando esse microfone que eu tô gravando no computador aí eu mandei um áudio pra ela né oi tá funcionando eu tô ouvindo perfeito acho que você também viu né que eu tô que dá pra ver aí ela mandou mais um então amiga vou ser super sincera com você eu tô um pouco preocupada da gente passar muito tempo gravando porque eu tô eu vim pra cá meio tipo super cansada e quando tive uma onda de trampo muito pesada sabe e aí tipo hoje eu descansei pra você ter noção mano eu chorei sabe quando eu percebi que eu tava descansando que fazia muito tempo que eu não descansava parecia uma louca chorando no meio da rua mas enfim o que eu queria dizer com você se meu ou a gente amanhã a gente se vê e faz alguma coisa sem se gravar se você se importaria disso porque eu quero te conhecer e tal enfim queria muito gravar com você também só que eu vou ser mal honesta eu tô um pouco preocupada se isso tipo eu queria mais ficar de boa sabe ai mano essa sensação é horrível assim de tipo querer gravar tudo e tal mas tipo não querer é tipo eu não quero transformar tipo o meu momento de descanso em momento de trabalho nossa é super complicado tipo eu tô vivendo uma fase meio complicada em que eu tô tentando não tentar separar tanto de trabalho e vida pessoal mas eu tô ficando meio surtada enfim não sei é o que que você acha? mano fazer uma pausa paia paia agora tipo assim ou tipo justo também tá ligado tipo pô ela podia paia paia mas mas honesto mas paia ao mesmo tempo sei lá eu tô numa mistura de tipo falta de consideração dela com a com a Renata sem dúvida alguma foi lá marcou fez comprar não sei o que não sei o que lá mas compreensivo tipo pô a pessoa tá viajando queria encontrar o amigo tá pensando pô vou ficar um dia inteiro da minha viagem gravando tá ligado paia paia aí gente mas compreensível diria eu né até o presente momento vamos ver o desenrolar era o amigo era perdido até que depois na última hora ela me falou desse problema que se ela tivesse falado pra mim antes eu não queria sobrecarregar você poderia só gravar um customizando pro meu canal e não sei a gente faz um vídeo mais leve ou qualquer outra coisa ou a gente faz uma próxima vez também que pra mim não teria problema nenhum eu iria participar do canal dela tranquilamente mas ela não quis falar não sei por que motivo também não tem como eu saber e mano eu vou falar uma parada esse tema aconteceu comigo eu fui chamado não vem ao caso por quem pra fazer uma parada específica que não vem ao caso o que tipo fui chamado pra fazer um vou dar um exemplo fictício tá tipo ah vem quer vir nesse evento aqui fazer um uma entrevista sei lá e era uma parada que tipo assim eu topei pra ajudar a pessoa porque eu entendi que tipo uma pessoa ia dar entrevista não é entrevista tá mas uma pessoa ia dar uma entrevista aí a pessoa deu pra trás aí eles dão de alguém pra dar entrevista aí eu falei mano tudo bem eu faço daí eu fiquei pensando mano mas eu não gosto de fazer isso mano eu fiquei muito ansioso a Nath viu eu precisava entrar no banho pra ir pro lugar e eu tava me sabotando de enrolar pra entrar no banho pra ver se eu conseguia atrasar pra não dar tipo mano eu comecei a criar barreiras pra eu não fazer tá ligado e eu não queria falar pra pessoa que eu não que eu não queria fazer porque eu queria ajudar a pessoa só que em algum momento eu percebi que eu não conseguia fazer mano eu fiquei ansioso eu comecei a me tremer eu comecei a atrasar tudo que eu tinha pra fazer e aí eu mandei até que depois de sei lá uns 40 minutos eu mandei um áudio falando mano não calma aí meu queridíssimo meu namorado falou assim amor então fala pra ele você não ia falar mano no final eu ia acabar fazendo a parada que eu não queria é mas eu ia ficar muito mal mano ia acabar com o meu dia aquilo porque é uma parada que eu não gosto de fazer e aí eu mandei o áudio e aí a pessoa respondeu e eu não queria nem ouvir o áudio resposta mano eu dei pra ela ouvir o áudio eu falei mano ouve o que a pessoa respondeu e me diz o que era porque eu não queria ouvir mano de tanto de tão ruim que eu tava e aí no final a pessoa falou mano não se preocupa se você não se sente bem fazendo isso não tem problema e tal vamos fazer uma outra parada enfim foi assim então eu não sei se foi isso que aconteceu com a Maíra Medeiros do tipo putz ela não queria mas ficou sem graça de falar não quis falar ficou sabe ficou enrolando pra falar e não sei o que lá falou de última hora talvez não sei se é por causa do também porque vocês viram em cima ela falando que ela queria se encontrar com um amigo dela talvez pra não ficar chato ela falou uma coisa mais não tem como eu saber a verdade mas a Maíra que foi atrasada não sim 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 não tô justificando mas tipo assim talvez nesse momento tenha acontecido isso tipo ela falou nossa não quero mas o que eu faço não sei o que fazer aí eu mando mensagem eu cancelo eu não sei o que lá é o quais tá ligado não sei eu só tô mostrando pra vocês os áudios e aí vocês tirem as conclusões de vocês baseado na conversa toda aí ela falou desculpa se te desarrotei ou melhor podemos gravar pro seu canal ou algo mais tranquilo pro meu não não o que acha aí eu falei assim oi então eu entendo sim eu não viajo faço tantas coisas em público como você e às vezes também me sinto assim é foda aí ela falou obrigada vamos sair amanhã e fazer coisas quero muito te conhecer amo seu canal tô sem super fungirl deve ser foda gravar pornô com o Kid Bengala é foda sabe um negócio engraçado que tá acontecendo aqui eu tô ouvindo o áudio de lá então o áudio tá atrasado aqui porque eu olho ali tá certinho ah entendi porque tem um delayzinho ela ficou sem graça aí né começou a me elogiar gente aparece não sei aí eu falei eu não sei se consigo sair amanhã porque a minha filha não é é diferente o caso com a escola dela em frente de casa fica meio longe de LA porque assim gente se fosse pra eu ir lá com o Diogo buscar ela trazer a Helena sairia de tarde umas duas e pouquinho dava tempo tranquilo né porque ela já estaria lá em casa eu vou pegar a minha filha na escola que era literalmente na frente de casa e aí depois disso tudo bem a gente levava a L e tal mas pra eu ir até LA o dia todo ou tipo indo pros lugares lá eu não teria como porque aqui eu também não posso deixar a Helena faltar na escola sim porque aqui eles tem essa rigorosidade na questão da escola você não pode e também não é assim também cara é ficar faltando mesmo que não tivesse rigorosidade de ficar faltando a fila na escola fila, filha aí ela perguntou ela fica de que horas até que hora eu falei das oito da manhã às três da tarde ela falou entendi podemos ir em algum lugar à tarde por aí ela pode ir junto não sei como é aí eu falei beleza espero conseguir um tempinho aqui daí vamos nos falando se cuida aí se for um ponto lá pra ficar esse negócio do horário por que ficaria complicado porque na primeira vez que eu ia buscar ela pra gravar o vídeo eu ia dirigindo porque eu precisava depois do carro que eu ia voltar pro trabalho eu ia buscar ela ia ficar em casa eu ia sair com o carro de novo é pra não é que assim gente que eu falei pra vocês as vezes a gente dá brecha pras pessoas pegarem a gente deixou um pouquinho aberto pra te atacar nisso não porque você está mentindo mas sim porque você ou você é humano e esqueceu de falar alguma coisinha sim eu me liguei ela tá dando todos esses detalhes específicos de ah o uso do carro como funciona e não sei que lá como funciona justamente pra não falarem ai porque quais quais e quais e quais nada daí ó tome entendi a questão de todos os detalhes fora do trabalho pra ficar com a Helena esse é um ponto daria pra sair um pouquinho pra ir buscar e voltar mas não daria pra eu ir buscar a Helena porque não dava é simples assim agora a Helena tem 12 gente a gente tá falando de uma conversa aqui de 2009 tinha 9 19 19 tá aparecendo ali em cima é porque eu não uso muito aqui eu fico muito atrapalhado de 2019 então nessa época a Helena faz amor às contas a Helena tinha ela não tem ponta solta a gente não ia deixar ela sozinha em casa e eu poderia pra deixar mais claro ainda buscar ela na escola mas não teria como ficar com ela depois por causa do trabalho e assim gente eu já tava assim meio murcha né por causa dessa coisa de vou não vou aí depois ela perdida depois é o amigo depois teve os problemas sem contexto que rolou alguém no chat bem que podia fazer um resuminho um texto porque essa pergunta vai ser comum e aí a pessoa mandar assim ah o que rolou foi quais o que eu fiz né você ficou um pouco confuso e aí no carro quando ela cancelou a gente tava no estacionamento do mercado que a gente ia parar pra pegar umas coisas né porque eu achei que ela ia chegar de manhã eu ia pegar umas coisas pra ela comer depois buscar o patins depois buscar o patins a gente parou no estacionamento do mercado ela me mandou esse áudio eu já tô um tempinho fora do Brasil né mas assim eu tava muito assim empolgado daí eu fui gostado porque eu falei que o Diogo saiu do trabalho a gente foi lá buscar não tô colocando que foi culpa dela mas eu acho que tipo assim é como eu falei a consideração eu jamais ia pegar falar com a pessoa aí no último momento de desmarcar entendi mas ela colocou do amigo não foi que ela me falou olha eu tô com um problema de ansiedade eu sei de qualquer outra coisa e sabe não foi que parece do jeito que colocou aqui parece um não parece ver real porque ela falou do amigo que queria sair comigo se eu ia demorar muito enfim gente vamos continuar aí ela falou que vamos posso dar um jeitinho eu vou até você espero que não tenha ficado chateado de qualquer maneira em junho estaremos aqui pra vídeo com você vai aí eu falei relaxa essas coisas acontecem logo vou visitar o Brasil também não eu não sei o que é tô falando do vídeo com né aí ela falou assim deve ser do lado da sua casa porque é pertinho da Disney aí ela falou mano de Deus deixa aí marcado vamos com a gente dia 17 a 20 de junho só um ponto que eu quero falar aqui já que chegaram a comentar que você falou que vocês vão ver no vídeo depois então que nós vamos mostrar aqui pra vocês que você mesmo te falou que tá tudo bem isso é educação é simplesmente educação sim é claro a pessoa vai falar assim ah não posso ir e aí você não responde tudo bem você vai responder o que? e aí sua mal educada falta de consideração eu hein eu hein não vai vir não não você vai falar não tudo bem acontece né normal o que tá rolando quais alguém falou quais cadê meu celular tá clonado meu zap né vou tirar uma fodismo da política eu achei engraçado o que tá rolando quais pronto outras pessoas que foram colocadas na internet esse mesmo tipo de atitude de cancelamento de compromissos né às vezes muito mais importantes de enfim coisas desse tipo não só relacionado porque enfim quando é favorecível a pessoa favorável a pessoa aí tudo bem então assim aí vocês falam não realmente mas vocês vão entender porque eu tive esse tipo de atitude ao decorrer das mensagens é educação imagina você na situação você vai falar ah mas você marcou mas eu quero criar uma treta eu fiquei chateada assim gente como eu falei pra vocês eu chorei que é real eu falei isso eu chorei mesmo eu digo conversando comigo falando que essas coisas eram assim mesmo normal vida que seguiu no outro dia eu continuei fazendo as minhas coisas fiquei esperando ela me mandar mensagem se ela ia vir se ela queria que eu buscasse ela porque ela disse que ia me mandar mensagem no outro dia mas não mandou isso também vou mostrar pra vocês porque não foi uma coisa que eu vi depois passeando e tal e ela não me mandou nada no outro dia aí ela falou assim eba vamos sim mas tem que ter convite não tem? perguntei aí vamos lá gente ela falou isso aqui vocês entenderam já qual foi a situação né ela tá demonstrando essa atenção toda isso é uma é uma forma inteligente até tipo ela a mensagem cinza mandou mal com a mensagem verde desmarcou uma parada agora ela tá dando uma atençãozinha pra tipo assim tentar de alguma forma amenizar a situação tipo pô sei que eu desmarquei com você mandei mal mas olha só tô te dando uma atenção tô te recomendando esse evento tô te mandei o link tô dizendo que é importante tá ligado? isso aqui ó tentando ajudar é tentando falar ó mandei mal mas olha só eu não sou tão ruim assim tô aqui te dando uma dica legal de 500 dólares mas tudo bem isso aqui tudo dentro do carro ainda do estacionamento do mercado aí ela falou basicamente são debatidos tendências de vídeos tá ligado? tem lotes mais baratos mas não te dá acesso total aí eu falei que legal saber vou querer sim com certeza aí tá gente aí mudou o assunto deixa eu te perguntar você tá monetizando o seu canal legal? quase não vejo propaganda nos seus vídeos monetizar somos propaganda gente é assim que eu tô explicando tá dando uma atenção não é? como que a gente ganha dinheiro com o YouTube? com os anúncios os anúncios que entram nos nossos vídeos pior que foi exatamente um dos argumentos da Mayra o qual? qual, 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 qual é isso? caralho o pai é antenado ela falou assim deixa eu te perguntar você tá monetizando o seu canal legal? quase não vejo propaganda nos seus vídeos aproveita dezembro que tem muita propaganda amiga coloca as propagandas aí bombando aí eu respondi tá indo bem sim geralmente eu coloco bastante porque como eu falei pra vocês gente nessa época já teve meses de eu fazer eu não vou saber agora mas coloca aí o meu gráfico desse mês desses meses pra eu não parecer mentira puta que pariu 24 milhões de views é muita coisa nossa na época que não tinha shorts eita cacetada é muita view mas eu já tive meses no meu canal de fazer 20 milhões de visualizações 10 milhões bastante view bastante view esse cara me parece tão familiar Daniels mas ele me parece familiar mesmo tipo parece que eu já vi ele em algum lugar esse cara gente o marido dela faz alguma coisa pra internet ele é o ex da Nive já pensou? Bruno Suter ele me lembrou amor é o ex da Nive é o é o o cantor guitarrista o Bruno eu sei ele desenha também mas eu tô falando que ele é muito ele me emprego é muito cara parece o Mili Wonka ah Mili Wonka Mili Wonka sabe quem é o Mili Wonka? não sabe quem é o Mili Wonka? ah enfim vamos continuar porque o criador de conteúdo seta a quantidade de propagandas desenho ele desenha sim, sim, sim você pode setar bonitinho ele vai colocar nesses pontos não necessariamente ele vai colocar é assim que funciona aí eu falei tá indo bem sim geralmente eu coloco bastante ela falou mano, acho que não sou atingida sei lá porquê eu falei pois é, que estranho ela quis dizer que ela não é atingida porque ela entrou nos meus vídeos e não tinha propaganda uma adblockzinha entendi entendi também não sei vou sair pra comer porque só tomei café hoje daí a gente se fala isso 7h40 da noite aí eu falei tá bom, boa janta ela falou mais uma vez obrigado, obrigado, obrigado por entender eu falei, sem problemas aí em dezembro dia 17 de dezembro de 2019 até então eu tinha falado com ela a última vez dia 8 de dezembro ela me disse o que? que falaria comigo eu fiquei esperando ela disse que talvez viria enfim, que a gente podia tomar um café que ela ia embora no outro dia eu falei, acho que amanhã então eu vou me encontrar com ela o dia eu falei pra ele me levar lá e voltar aqui eu já entendi que daí a gente se fala é um quais tá? que aqui não é vamos fica de ver amanhã mano, vai lá a gente se fala amanhã tá? fui apurar uns fatos e a fofoca só fica melhor tome vamos marcar, pô não, a gente vê isso aí eu tô indo aqui depois a gente vê ai, eu não sei eu ia falar com uma vizinha minha pra pegar ele eu não fiquei bolando planos e a conversa daí a gente não conversou mais, gente aí só, dia 17 de dezembro de 2019 eu mandei uma mensagem pra ela na verdade, desculpa eu me confundi aqui 17 de dezembro de 2019 eu mandei assim pra ela oi, eu só tive tempo de ver ontem o seu vlog em Los Angeles ela gravou um vlog em Los Angeles né? e, enfim daí ela foi no... eu não sei que dia que ela gravou não tem como eu saber mas ela gravou o vlog, né? obrigado por colocar meu cabeção lá no seu vídeo da próxima vez que vier dá um toque, beijo meu cabeção ela não me chamou pra café nenhum enfim, foi viver a vida dela é o normal, gente também, né? a vida dela faz pra café mas vocês entenderam até aí e aí, o que eu quis dizer com isso? porque no vídeo dela no vlog ela colocou o meu canal e recomendou ele já que ela, acho que até não sei se ela ficou assim sem graça quis recomendar ela gostava do conteúdo até aí, ok gostei e agradeci aí ela me respondeu só depois no dia 22 eu mandei a mensagem no dia 17 ela me respondeu no dia 22 ai, mano muita gente brigou porque não rolou até eu briguei comigo mesma depois haha, mas eu tava exaurida em junho estaremos aí vale sempre lembrar que amo muito seus vídeos porque eu tava contando de uma maneira espontânea foi Feliz Ano Novo, né? foi bom final de ano foi Feliz Ano Novo, gente é o diálogo de 2019 que você não revisitou e contou a história em 2022 é, normal pelo Natal mas enfim, gente o que rolou da distorção já começa também mais ainda, né? vamos continuar e era 22 de dezembro próximo do Natal próximo do Natal eu mandei perto do Natal, né? não foi como em alguns vídeos um vídeo que ela fez que ela colocou um pente no meio do ano depois quem quiser ver vai atrás mas é isso, é o único que eu falei ah, mas do Natal não era ano novo aí eu falei eita, que povo doido beleza, até junho então bom final de ano pra vocês daí ela falou se a deusa quiser a gente já vai antes aí eu falei vou torcer e mandei um emojinho aí e o final de ano bom do final de ano pra vocês de volta não teve foi aí que eu fiquei nossa, ela tá falando que vai voltar mas um finalzinho de ano bom pra nós não tem enfim, eu fiquei um pouco assim né, gente? eu achei esquisito mas tudo bem foi isso que eu comentei com vocês que ela disse que não existiu mas tá aqui aí eu falei que ia torcer pra ela vir, né? daí ela falou assim eu também quero ir no quintal da sua casa também conhecida como Disney no dia seguinte dia 23 isso, no dia seguinte dia 23 tem as datas aí aí eu falei amo, haha, eu sou viciada aí ela falou assim sai de Los Angeles sai de Los Angeles querendo morar aí depois que você falou que vai toda hora pra Disney eu fiquei ainda mais descontrolada então eu também fico colocada como esse negócio de ai, eu mandei Feliz Natal e ela falou quer morar aí nossa, eu nunca falei isso aí vocês tão vendo, né? aí eu falei sim, tem um passe que você faz anual annual com desenho annual ah é, com desenho ok, você pode ir sempre que quiser ele fica bem mais barato do que pagar um ingresso individual aí ela falou sim, sim, sim aí gente, a gente já tá indo agora pra fevereiro de 2020 tá, três meses depois dois meses e pouco depois muita coisa porque a gente começou a minha primeira mensagem pra ela foi em 2018 a primeira vez que ela me mandou uma mensagem foi em 2019 agora a gente já tá aqui em fevereiro de 2020 aí gente, vamos lá em fevereiro de 2020 ela me mandou assim, né? já no ano novo em fevereiro ela, amiga adivinha quem vai pra Los Angeles semana que vem? e me mandou um emoji tá borrado aí com ela mesma fazendo careta aí ela escreveu embaixo euzinha aí depois eu não respondi aí em fevereiro, março de aliás, maio ela me mandou de novo mais de 2020 oi, Rê, tá por aí? tudo bem, amiga? pensei num vídeo pra gente tomou vácuo ficou, ficou de ficou na guarda ali, tá? vou gravar se ainda quiser gravar comigo se não quiser no problems só me avisa pra eu parar de te encher o saco eu falei, olá olá, claro que quero qual seria a sua ideia? daí ela falou pensei em customizar alguma coisa com você de videochamada né? ela queria fazer uma videochamada comigo e eu customizava aí ela falou da seguinte maneira acho que tá mais fácil de entender a ideia que eu tive eu pensei da gente pegar um mesmo objeto de, sei lá, um tênis alguma coisa assim e aí você aí na sua casa você vai customizar esse tênis e ao mesmo tempo que você vai tá fazendo isso eu vou tá seguindo o que você está falando pra fazer, entendeu? então ao vivo eu vou desenhando ao vivo não por uma live, né? um live ao vivo na cabeça uma call, uma video call eu aprendo com o que você tá fazendo aí e eu faço aqui e aí no final a gente faz uma expectativa e realidade e não sei se você vai se você quer ideia legal mas esse conteúdo daria pra separar nos dois canais tipo assim, meu vai lá no canal da Rê que ela vai mostrar como ficou dela e aqui eu mostro o meu enfim não sei foi uma criação aí aí ela falou da seguinte maneira é, eu pensei da gente pegar um mesmo objeto tipo, sei lá um pênis ou alguma coisa claramente um pênis eu vou até voltar aqui a velocidade pro normal da seguinte maneira que eu acho que fica mais fácil de entender meu Deus que estranho ouvir a voz normal depois de acelerar parece que a pessoa tá falando assim aí ela falou da seguinte maneira olha que fica mais fácil de entender a ideia que eu tive é, eu pensei da gente pegar um mesmo objeto tipo, sei lá um tênis alguma coisa assim ah, fica normal fica normal eu pensei da gente pegar um mesmo objeto tipo, sei lá um tênis alguma coisa assim eu pensei da gente pegar um mesmo objeto tipo, sei lá um tênis alguma coisa assim e aí você aí na sua casa você vai customizando a preco de ir lá no canal que eu tive volta pro grã volta pro grã ai peraí mocha, você tá direito doutor sim e outras não sim entendi então assim continue ouvindo o pênis sim também no grã 23 de maio de 2020 olha lá pra controlar nós já morávamos aqui é, a gente já tava agora, já tinha mudado pra essa casa já tinha mudado muita coisa, né sim, só pra já tinha o canal de vlog que a gente tá vendo quais, Skadi tamo vendo quais sim, a gente já tava morando aqui já tinha criado um canal de vlog enfim, gente não é que é tanta coisa mas vamos pontuar janeiro, 27 de janeiro de 2022 só vou subir um pouquinho pra vocês verem aí a conversa nada foi deleitado nem da minha parte nem da dela tá tudo aqui, tá gente então, vamos lá 27 de janeiro de 2022 tem um gap aí de dezembro de 2019 pra 2022 janeiro de 2022 aí ó, a Alice mandou mandou bem eu pensei nisso eu pensei nisso com certeza ela ia mandar mais uma no zap sem ter resposta não ia, né pera vamos ver se você puder podemos fazer exames antes pra ser mais seguro não precisa ser pra gravar nada se quiser vamos também quero muito te conhecer na vida real beijos enfim só pra esclarecer exames são isso que ela tá falando pra gente poder se ver se tava tudo seguro não precisa ser pra gravar nada e ela falou C19 o gabi será que não é na hora de postar no youtube quanto tempo? 1 hora e 41 também quero muito te conhecer na vida real beijos ai gente nessa época que o Diogo falou já estava gravando os vlogs aqui mostrando mais como que é morar na Califórnia a minha carreira na internet não era só aí a partir desse ponto dos vídeos de arte eu já também tava mostrando reforma mostrando como era morar aqui enfim aí falei que massa Eba vamos sim minha vida quando estiver por aqui beijo beijo aí dia 27 de janeiro ela avisa aí fevereiro amiga eu cheguei e trouxe presente pra você aí eu não respondi porque de novo gente eu também tenho as minhas coisas os meus imprevistos acontecem os do Diogo eu não respondi não por nada mas eu não respondi sobre o presente vamos lá que ela também citou em alguns lugares que ela tinha me trazido um presente um presente pra minha filha no caso ela só foi falar depois em podcast ela falou assim num reels meu eu trouxe minhas tintas pra você porque ela tava lançando uma tinta de cabelo colorido e nesse vídeo em questão nesse reels eu tava fazendo um reels com filtros e que ia mudando a cor do meu cabelo isso daqui foi logo depois do presente né que seria no caso as tintas tanto que ela costuma fazer isso né até pra divulgar a marca dela ela falou eu trouxe minhas tintas pra você vai pintar de todas as cores te mandei DM que ela falou do presente que era essa a tinta do cabelo dela que depois ela disse que era enfim pra minha filha e o que vocês vão ver daqui a pouco também ah tá ela falou eu queria te encontrar todo comentário fala de você e eu quero muito te ver e te dar os mimos que trouxe então gente ó se eu arrastar aqui vai ficar só ir up to turn on vanish mode que seria que vai barrer e vai sumir todas as mensagens então a partir daí acabou acabou esse foi todo o diálogo que eu tive com essa pessoa acabou nunca mais falei com ela nem por telefone a gente só se falou com isso que vocês estão vendo a gente nunca teve uma chamada a gente nunca teve não, não vi outro vídeo esse é o primeiro até antes dela me conhecer até o fim agora gente a gente vai ver o que que foi feito disso disso tudo histórias como eu falei pra vocês eu não ia gravar esse vídeo resposta porque eu achei que era desnecessário ah tá agora ela vai reagir essa pessoa começou a ofender a minha aparência começou a falar do meu trabalho e eu achei melhor fazer então vamos agora reagir e ver as coisas o que que tá acontecendo porque eu resolvi expor agora tudo pra vocês e a gente mais uma coisa também eu não respondi mais ela as mensagens em vista do que aconteceu eu achei melhor eu não me misturar assim mais numa questão de tipo me envolver sabe de tipo porque eu já tava virando uma coisa meio ioiô eu vou ou não vou é tava virando meio ai meio chato meio amiga vou pra aí não sei quando vamos amiga não sei que ela vamos e não ia e aí quais Mount viu a treta no twitter do casaco que foi desconvidado de um casamento que a namorada come muito nem fudendo mano é sério sacanagem sacanagem calma foca aqui a gente já vê isso aí agora eu vou vamos no evento depois não tinha mais esse evento eu achei melhor falei ah tudo bem cada um pro seu lado é isso não quero mais também sabe porque sim ficar nessa relação meio boss isso daí é normal as pessoas às vezes acham que elas sabem o que é melhor pra si eu achei que no momento não seria mais legal pra mim numa questão de amizade numa questão de me sentir confortável eu achei que ok deixa do jeito que tá entendeu e não é antes que só pra popular não é que não existia mais o evento ou simplesmente é porque ela não falou mais nada se o evento teve ou não teve não é se ela veio ou não veio foi a melhor ideia não é isso o ponto não era isso foi a questão do ou seja ou seja claramente reforçando só que aquela mensagenzinha do evento mandando o link isso e quais muito provavelmente foi só pra dar uma atençãozinha do tipo vacilei com você mas olha só tô te recomendando um evento aqui se de fato ela quisesse tanto a presença da quais ela teria né feito a continuação da mensagem o convite e buzina São Paulo nossa é raro ouvir buzina assim aqui né nossa parou enfim não fala mais nada vamos no evento não fala mais nada não fala mais nada você fala por que toda hora eu vou ficar me colocando como tô aqui tô presente pode pisar em mim entendeu tipo você cansa as vezes de você ficar toda hora sabe ali tô 100% aqui pra a gente poder se conhecer é nem sei se eu bem vou cancelar na real né colocando descanteio você fica não agora eu vou também a gente fala tanto de amor próprio né então vamos chamar um pouco se colocar um pouco em primeiro lugar também legal aí tá essa foi toda a história aí no dia 30 de novembro de 2022 eu postei um vídeo aqui neste canal chegando de Marte respondendo perguntas e fofocando é o nome do vídeo com o Diogo e a gente respondeu diversas perguntas que o pessoal mandava pra gente de vários assuntos quem quiser ver esse vídeo com o que eu falei que eu errei a data eu errei o preço do patins tudo que eu falei tá lá tá gente então vocês podem ver depois neste vídeo já vimos foi o que a gente viu no começo do vídeo aí depois desse vídeo ela se juntou com mais uma pessoa que também trabalha aqui na internet pra fazer um vídeo em resposta a esse meu vídeo aqui e a gente eu vou escutar agora com vocês e depois puta se for upar esse vídeo no canal de lives melhor a gente fazer um colocar um colocar o vídeo agora né no caso a gente vê na outra parte lá peraí que aqui não vai dar pra ser 2x não 1,25 já é muito então gente sobre essa pessoa vocês não conhecerem não tem ideia de quem seja talvez porque a gente seja de bolhas diferentes né de nichos diferentes nem bolhas eu faço vídeos de arte meu canal ele tem meio milhão de meio milhão não meio bilhão se vocês olharem as métricas tenho ainda muito público muitas pessoas acompanham o meu trabalho acompanham o trabalho do meu marido também acompanham consequentemente a nossa vida agora no canal de vlog então a gente não faz parte da mesma bolha mas sim eu tenho os meus méritos na internet assim como você também tem os seus mas a gente faz parte de meios distintos para quem não tem ideia o que esses números representam meio bilhão é um número muito alto de realizações tanto que as duas pessoas em questão se pegar a métrica dos dois canais e somar não chega perto desse meio bilhão isso está falando só o seu canal de arte eu não estou aqui para falar quem é mais mas acho que as pessoas eita cacetada então peraí se a gente pegar as duas pessoas em questão são a Medeiros Maíra Medeiros é, nunca te pedi nada vamos ver aqui as views totais do canal 200 metade do dela e Ismail ah, Ismail 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 está sempre entretado é, fofoqueira provavelmente, né nem nós 38 milhões é, não dá não dá dá 60% não dá mesmo dá 60% das views só do canal da Renata de arte depois do nosso Discord lá mandei toda a fofoca para você do que? da comida? nossa senhora a fofoca completíssima arambolas aqui a escada olha o quais olha o quais forte forte a gente já vê então eu vou ser mexer com o trabalho assim da pessoa não é uma coisa bonita não é uma coisa também legal enfim, vamos continuar caralho a voz da Ismail com mudança de pitch parece a voz original da Maíra Medeiros parece olha isso caralho a voz da Ismail com o pitch alterado parece a voz original da Maíra Medeiros exato analisando o contexto tudo bem gente eu fora do Brasil não importa ninguém sabe quantas contas eu tenho para pagar ou não isso daí de você questionar quanto a pessoa tem o meu é um pouco estranho tipo assim a pessoa mora fora então 400 do dólar não é lá essas coisas né eu acho que é muito mais sobre a consideração e respeito do que sobre o valor específico vocês sabem que aqui a gente ganha em dólar mas também paga em dólar pelo menos aqui nos Estados Unidos não precisa falar o seu nome para parecer que ela está falando de você e eu queria saber o que você acha disso tudo é doido porque realmente essa situação que você está falando a pessoa não fala de mim não pera essa é a Maíra Medeiros eu acho que é ah tá ah tá Ismail era quem estava falando inicialmente ah tá nossa aqui para mim estava igual tá ok agora é a Maíra Medeiros ela não fala o meu nome ah tá como é que eu consigo gente manter ali o raciocínio com o Chase Shade tá vamos nessa essa pessoa lá realmente ela não fala não fala o meu nome nas coisas que ela menciona na história que ela conta o que me faz ter certeza que não é sobre mim que ela está falando a gente teve ali e para mim foi meio maluco ver isso porque eu assisto o canal dessa menina eu sou fã dela ixi ué meteu louco mas o que tem a ver ué e as visualizações então a soma dos dois canais que moraram dela são poucos né ixi mas aí metou um mérito que não é questão né é um mérito de view de 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 quais então gente entra de novo naquele negócio de você desfazer de uma pessoa para se exaltar né para exaltar o que você é olha gente olha o que é que estou falando gente enfim eu sou fã da pessoa né então tipo pra mim foi muito louco assim quando vieram me falar por inbox falando assim meu você viu que tem uma pessoa que você é super fã que está falando de uma situação e deixa muito a entender que é como você que essa situação está passando e você falou num vídeo né sobre isso porque exatamente eu vou gravar com ela e tudo mais também são patins porque a história toda foi assim tipo em 2019 fala Ismail que você disse que a Maíra é falecida e se escora na diva da depressão eita tem isso eu viajei a trabalho e daí como eu sou muito fã dessa pessoa essa pessoa viaja mora fora eu mandei logo mensagem falando assim nossa eu estou indo pra ir pra onde você está eu queria muito gravar com você eu gosto muito de você e tal é um canal que acompanho desde que o canal tinha estourado tipo estava estourando e aí eu acompanhava ela fazia muito tempo desde que essa pessoa tinha me desenhado num vídeo é então eu conheci e todo mundo que eu conheço meio que no YouTube eu meio que vou botando embaixo da asa tipo ah então vamos gravar junto não sei o que porque quando eu gosto eu quero gravar enfim quero conhecer a pessoa você nem gravar mais conhecer enfim como você eu conheci antes da gente estar aqui entendeu a gente já gravou o vídeo mas a gente foi tomar um café e tal um almoço uma torrada que parecia que tu estava comendo um tijolo era caríssimo viu se você fosse uma torradinha de mercado eu não falava não mas uma torrada naquele valor amor calma pelo amor de Deus mas eu que paguei foda pão duro é foda mesmo no caso o pão duro tipo com uma torrada que parece uma tijola é sacanagem mesmo enfim e daí tipo beleza aí eu viajei a trabalho pra lá e meu esse trabalho acabou demandando muito de mim nesse tempo que eu tava foram tipo assim 4 ou 5 dias de trabalho eu tinha 2 dias de folga um dia eu gravaria com ela e o outro dia eu ia de ir embora eu tava vivendo em dezembro de 2019 uma apiração muito doida na minha cabeça que eu tava com burnout início de um burnout e tal e eu não dava a devida atenção pra minha saúde mental em 2019 tipo assim eu tava topíssimo eu tinha começado aí na não isso aí eu discordo podia não dar atenção pra sua saúde mental agora quem dava atenção pra sua saúde mental em 2019 muita gente psicólogo é isso aí deu uma viajada inclusive bastante mas tudo bem não vem ao caso também na terapia eu tenho janeiro daquele ano mas em um ano de terapia tipo assim eu ainda tinha ansiedade precisava ser colocado uma série de coisas eu acabei tendo uma crise de ansiedade sem saber que eu estava tendo uma crise de ansiedade eu entrei ali num dilema na minha cabeça eu fiquei muito mal e eu de fato cancelei então gente isso daí eu super acredito né todas as pessoas tem problemas mas por que não foi falado comigo antes nitidamente vocês viram a conversa toda por que não falou que não queria gravar pro meu canal seja lá qual for o motivo que ou é só pro dela ou enfim entendi você colocar toda hora sua saúde em cima das coisas que você erra com as pessoas não é certo as pessoas também tem a saúde mental delas pra preservar é que eu falei pra vocês é e eu também já tinha feito vídeo desenhando ela falando do canal dela assim como ela também deu importância antes disso eu também já tinha dado gente então por que elas colocam nesse patamar de sempre superior por que o que eu fiz antes dela não conta por que a arte que eu fiz dela não conta enfim mas aí de coisas assim e você tem pinte disso amiga pra gente ver ela tem pinte e eu tenho tudo que vocês acabaram de ver eu tenho o vídeo completo sem corte sem desfazenado é a gente trabalha com provas eu sou do jurídico da equipe choquei pera aí vamos ver eu acho que a questão do print eu tenho print eu tenho as conversas que eu acho que eu posso te mostrar começa aqui no instagram e assim eu acho que as pessoas que estão aqui no seu canal confiam em você então ela que é a minha auditora pra ver que eu estou mostrando pra ela uma conversa de verdade eu tô aqui no instagram eu vou colocar aqui o nome dela não é verificado é galera eu verifiquei aqui o selo azul eu não sou verificadora mano, esse mérito é meio nada a ver tá ligado pô, sei lá meio pá é o mérito de relevância que, tipo a gente tá falando sobre respeito e consideração e o que que tem ser verificado ou não meio nada a ver mesmo, né meio entrando no mérito que não tem porquê sei lá é, questão de verificação ah, eu não vou entrar nesse papo mas eu acho uma besteira tão grande e se alguém quiser também me falar como faz eu aceito e seu trabalho sempre foi tudo concentrado no youtube, né sim, eu nunca concentrei no trabalho no instagram eu sempre compartilhei algumas coisas lá beleza, aqui eu acho que foi o vídeo dela que a primeira menção é o vídeo dela que ela me faz me elogiando e tal e aí esse é o momento que eu começo a falar com ela que é quando eu descubro e quem eu perguntar onde você mora ela responde aí ela me responde onde ela mora eu falo pra ela que eu estou indo a trabalho e vão ter dois dias livres que legal vamos gravar com certeza você usa o whatsapp? não, só sinal de fumaça não, ok mas é que nos Estados Unidos eu falei a mesma coisa então, e é engraçado que ela falou você usa o whatsapp? não, só sinal de fumaça mas quem perguntou isso nem fui eu tipo, é tão assim a vontade de desmoralizar uma pessoa e colocar ela como sabe, lixo é tão grande que ela até se embananou quem perguntou do whatsapp foi outro nem fui eu e aí aqui essa parte é muito legal porque no vídeo ela fala que eu obriguei ela a comprar um patinho tá gente vocês podem ver o vídeo aqui se eu falei que ela me obrigou a comprar começa por aí quando vocês viram da minha boca pô, o foda é que eu não assisti o vídeo com a calma que eu deveria ter assistido mas tudo bem depois a gente vê eu vou falar essa pessoa me obrigou a comprar o patins eu quero que vocês vejam o vídeo tudo que eu postei na internet quando vocês viram mano, eu vou atrás do vídeo eu vou porque eu quero fazer esse papel justo justo alguém tem um vídeo meu legal puta, pior que eu abri esse vídeo agora há pouco, mano tá na descrição ah é foi assim que eu abri é verdade 39 no sei lá das quantas tem uma história de um youtuber aí que meu a pessoa falou que fez um vídeo comigo nunca sei que fazer parceria vou lá fazer parceria com a mulher aí vai, tô aqui tava aqui gente aqui na Califórnia aí veio falou eu vou fazer um vídeo customizando patins junto a pessoa não é artista aí comprei o patins lá, gastei 400 dólares a pessoa não vou mais eu chovei gente porque eu tava tão nervosa porque eu gostava muito dessa pessoa sabe eu chorei é assim um pouco mais de detalhes foi meio que de sopetão assim não até agora até agora não eu chorei é assim um pouco mais de detalhes foi meio que de sopetão assim não vou fazer beleza beleza daí ela falou vamos andando tenho patins eu fiquei ligando ligando são patins desde esse vídeo era tipo uma hora e quarenta mais ou menos onde nós estávamos porque tinha trânsula fomos buscar o patins à noite chegamos quase fechando a loja a pessoa disse que ia no outro dia no outro dia ela pegou e desmarcou não ela desmarcou no mesmo dia e aí depois gente ela disse que ah mas vamos tomar um café eu te mando mensagem nessa época as pessoas ela tava em alta hoje em dia não tá mais também falecida né bem feito tá mas aí aí eu vou ter que fazer um papel de chato entrou no mérito também que não tinha porquê não tinha porquê mesma coisa pra mim caiu no mesmo papo entrou no mérito desnecessário essa pessoa me mandou uma mensagem falando assim ai vamos marcar de tomar um café aí eu fiquei esperando porque a trouxa ainda queria lá conhecer né tomar um café aí gente não me mandou mensagem aí depois só me mandou uma mensagem quando já tava no Brasil e foi e aí ó você tem ideia a pessoa riu com muitos casos e um dos casos tem um acento tá vendo aqui ó aham caralho botou um acento no carro é um cedilho no carro e aí ó você tem ideia como as vezes a gente aí era perto do do Natal não sei se era Natal ou não aí eu falei assim pra ela ai Feliz Natal né tudo de bom na verdade ela nem mandou mensagem eu que mandei falei Feliz Natal fulano tudo de bom né aí ela falou assim gente vocês vão voltar de toque você só falou tá aí ela não me respondeu Feliz Natal de volta isso porque a gente é uma família eu tenho criança em casa ela falou assim um dia eu ainda vou morar aí simples assim é errou um pouquinho mas tudo bem mesma coisa não revisitou a conversa tá certo Feliz Natal pra você também depois que eu ouvi as pessoas malhando malhando não mas falando que ela é isso e aquilo eu falei é isso mesmo é isso mesmo que a pessoa era egocêntrica mentirosa escravatura e usava os outros jogava fora aí gente quem aí quiser adivinhar quem é adivine mas não comenta aqui não mas eu acho que muitas pessoas devem imaginar é um menininho tem um pipi é teve problema com outros youtubers também que vieram acabar falando foi até uma benção não ter conhecido pessoalmente então tem um pessoal posso comentar uma outra coisa você ficou só atrás de mim pra ver como morava aqui acho que eu sou besta que quer vir morar aqui porque flopou no Brasil ninguém quer saber dela quer vir pra cá posso comentar é aí mesma coisa que eu já falei já falei é isso mas assim as vezes o pessoal na câmera é uma coisa e por trás é tipo uma arrogância eu não sei por que é dessa arrogância sabe se eu não perguntou até quando eu tava ganhando caralho o cara tá igual cacetada o cara tá igualzinho ah tá é agora pouco é que ela mudou bastante ela cortou o cabelo né tá tudo bem de fato não falou nada de quem brigou de quase nada de não sei que lá das quantas tá bom em outro vídeo ela fala que errou isso de falar em falecida é não é isso aí desnecessário mesmo porque entra num mérito que é tipo que é pô a gente tá falando sobre consideração sobre o respeito sobre marcar e desmarcar e vai falar sobre a relevância da pessoa na internet tá ligado ah morreu na internet ah isso aí porra o jeito que você fala se você falar a entonação que você fala o jeito que você fala pode mudar muita coisa e eu quero que vocês vejam a verdade o que que eu falei aqui eu obriguei ai nossa ela me obrigou eu em nenhum momento falei isso e é tão pra simplesmente um ataque porque pela lógica não teria nem como ela obrigar você a comprar o patinho não é simplesmente pra você desmoralizar a pessoa tudo que ela falou e tal enfim pra você desmoralizar outra palavra mano mas posso falar até agora vou ser sincero é uma briga tipo assim ó eu acho que não tinha por que ela falar da forma com que ela falou nesse vídeo aqui tipo Maíra Medeiros vacilou 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 desmarcou foi meio paia não sei o que lá e tal mas podia ter morrido aí não precisava desse comentário até agora aí agora já foi lá e já fez mais merda que nesse aqui tudo que ela falou aqui que não precisava ela já conseguiu falar pior nesse vídeo aqui até agora mas tipo assim parece que é uma briga que não tinha por que tá ligado não precisava ela quis responder a altura e perdeu mais ainda a razão é então exatamente pra mim é meio que isso aqui até agora não não pra ela não pra você não 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 aí mentiu não isso aqui que você falou é mentira eu comprei um tênis eu queria customizar o meu tênis e eu ia comprar um tênis pra ela também sim tá aqui ó pensei em levar um tênis pra gente customizar sim o tênis o Air Force que você vai comprar pra você sei lá e daí ela fala que ela quer fazer um vídeo pro canal dela com outra coisa que não é o meu tênis sim o tênis pro seu e outra coisa pro dela aham ai eu tô amando esse momento gente que complemente o seu vídeo do tênis exclamação 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 5 a altura dela no mínimo tá extremamente animada é o mínimo eu gosto de andar de patins sim eu tava animada eu acho que é normal quando você gosta de uma pessoa você fica animada nem todo mundo vive só de tipo sentimentos ruins né isso que tal eu customizar um pé e você outro aí eu compro umas coisas pra você colar nele também porque sei que você é a rainha da cola quente aham acho que vão ficar incríveis e daí a gente começa a conversar e tal ela fala que me chama pelo whatsapp beleza aí eu acho que eu tenho que ir lá pro whatsapp porque a partir daqui já é outra data que é de outra viagem que eu falo tô indo pra ir passar um mês vamos se ver ela que massa os presentes no caso gente seria até então o que ela tinha me dito né era pra eu olhar o que era na mensagem que vocês viram hein as tintas da linha dela porque quando você recebe um produto de uma influencer ou alguma coisa assim e você mostra que no caso eu mostraria se eu tivesse pego você também tá divulgando o produto dessa pessoa pra ela conseguir claro vai eu vou te dar um presente o que é um negócio a minha marca aqui que aí você aproveita e mostra pros seus seguidores também é é é é então assim é um presente presente com um certo interesse ali né é ah ah quais também você ganha algo com isso e agora não mas lembra que ela tinha falado também que o presente era pra Helena sim e pode pintar cabelo de criança pequena assim ah se bem que 12 anos já pode já já pode já é não por algum motivo eu tô achando que a filha dela é recém-nascida eu vou procurar aquela pessoa tá eu não quero que assim eu gostaria muito não vai o ibope eu gostaria muito assim de tipo assim de provar que eu não tô inventando nada porque eu fiquei muito chocada vendo o vídeo dela como dá a entender que sou eu mas que não sou eu e a quantidade de pessoas que vem me perguntar desse vídeo tipo assim oi guaguá o Lorde do Inferno por que Lorde do Inferno Guaxi? boa tarde Guaxi távamos vendo briguinha quase grande assim saca grande não provavelmente não ah Jesus vamos lá aqui veio eu não é porque assim tipo se fosse uma pessoa querendo resolver um problema tudo bem eu entendo mas uma pessoa que aproveitou o momento sabe tipo assim ela aproveitou de um momento eu não tava aproveitando de um momento eu tava contando uma coisa esporádica que aconteceu há muito tempo atrás não tava querendo aproveitar de ninguém eu contei a história é uma briga besta o problema é que a Maíra Maíra é Maíra né distorceu tudo se vitimizando meio que confirmando que ela tem isso de ficar mentindo e outras tretas dela também é uma coisa do Diva outras tretas dela também é pela mesma coisa tipo Diva é o Diva não tem ideia das brigas e de outras coisas também nesse vídeo e eu não tava querendo que nem ela vai falar aqui gente porque eu já vi esse vídeo que eu estava querendo aproveitar da build ela estava em alta alguma coisa tanto é que nem o nome usou né Mário dela já até parou de sorrir o quase ficou séria é mesmo o cara já não tava com aquele sorrisinho safado que ele tava mas aí que tá agora eu respondi nessa outra pessoa eu não busquei ela quando ela estava em alta eu fiz um desenho dela beleza ela me buscou quando eu estava em alta eu desenhei ela entre outras pessoas ela me buscou quando eu estava em alta pra customizar um tênis mas em alta mesmo que nem eu falei pra vocês um milhão de views em três, dois dias ela foi falando o tempo todo que eu sou flopado mas tá chutando o cachorro morto pra quê né o cachorro já foi errado exatamente o cachorro já o cachorro já comprei só tá falando enfim e o f*** é que todos os sentimentos que eu tinha por ela pelo conteúdo dela e sabe o que eu acho engraçado eu tô falando aqui pra vocês o que aconteceu no meu canal eu não fui no canal de uma pessoa que ficou conhecida por fazer esse tipo de conteúdo pra ter mais expandir mais visibilidade é verdade pior que é verdade esse ponto é grande hein porque o vídeo que ela fez foi pro canal o vídeo que a Renata Rebeca Re fez é pro canal dela falando com o público dela com o nicho dela o vídeo que a Mayra fez é pro canal da Ismail que é um canal de fofoca pra atingir um público que quer saber da fofoca verdade Renata isso aí é um ponto grande mesmo isso aí é um pontão mesmo aqui tão vendo é isso eu não preciso fazer de um grão de arroz um pacotão de 5 quilos entendeu eu não sei eu não preciso eu posso falar aqui gente o que aconteceu foi isso porque que ela não falou se ela se tinha incomodada no canal dela ou comigo como ela mesma já falou que me mandava mensagens é um pouco contraditório também se ela coloca eu com o... tá do lado de quem? eu tô do lado da verdade até agora mano eu tô tendendo pro lado da Renata mas eu acho que essa grande briga foi uma besteira gigantesca tô fazendo muito pior também então absolutamente tudo dela era uma coisa muito foda tipo assim ela era uma pessoa que eu gostava pra caramba mas enfim aí aqui a gente começa a se falar tipo a Maíra vacilou mas pô tá ligado? nada a ver mas não precisava do do tamanho que ganhou é verdade é verdade não falou mesmo de fazer no canal da outra não e mano e o foda é que eu ia dizer ah pô mas a Maíra pode ter confundido mas ela tá com a conversa na frente dela que ela abriu pra mostrar pra esmail mas ela que me chamou pra ir no canal dela só que eu também queria que ela viesse no meu canal porque eu acho isso justo gente é trabalho e foi você que falou pra ela ir no seu canal foi eu falei depois que ela falou então assim qual é o problema disso? foi muito por coisa pouca é então tipo até agora né a partir de agora e quando vem a Renata e fala o que falou da Maíra vem a Maíra e tenta responder a altura desmerecendo porque aí a Renata vai lá e fala que a Maíra é falecida não sei o que lá daí a Maíra vem lá e fala que não sei o que da quais que quem assiste o canal dela não sei o que lá tá ligado? bizarro é que a maioria das citas que vimos ultimamente dessas fofocas sempre tem alguém que se coloca o superior e por causa de números views e verificações então meio nada a ver né por que que quando a pessoa espirra a gente deseja saúde quando tosse não então acabou de acontecer eu falei espirrou dela não tosse eu falei então morra porque só é saúde se espirra não é? porque fumante tem que se fuder caralho Maíra Medeiros marcou uma colab isso tá boa valeu Alice pera show tá já entendi já que foi como ela tratou o tempo inteiro e depois colocou na questão de tá fazendo muita coisa é verdade por que que você foi morar aí não sei que lado quais e não sei que lado quais e vai pra Disney não do quais ai que você nossa que vontade de morar aí que me deu nossa agora que você falou ficou ficou entre entendido ali entre linhas ali um negócio sob panos que ela tinha interesse de se mudar e que parecia que tava querendo parecia que tava querendo informação pra não sei que lado de se mudar de quais e do nada esse papo né porque você tá contando você tem que ficar recapitulando né pra não ter forma enfim perguntar o que me trouxe aqui porque a pessoa quer também eu falei ela ficou exclusivamente atrás de mim depois por isso e vocês viram ela não falou pra mim falou quando foi que você a mensagem pra vocês dia vinte e pouco foi vinte e pouco é eu falo desculpa se te desapontei eu desmarco o bagulho olha o que eu falo eu falei do ano novo e a parte que ela queria morar e tal que ela me deu respondendo no ano novo mas também sumiu já não tem não importa esse pente então por isso eu resolvi mostrar a gravação de tela porque aí não tem dúvida entendi esse é o que a gente já ouviu mas enfim o que eu queria ver com você se meu ou a gente amanhã a gente se vê fazer alguma coisa se você gravar se você se importaria eu quero te conhecer e tal esse é o que a gente já ouviu parecia que ela queria se mudar pra casa da Renata não é? você não pega um pedacinho de bolo pra gente não? tá bom hum bolinho que delícia obrigado bem na minha opinião a treta maior eu acho que a Maíra participa porque é uma coisa é um quase de um vídeo e outra mulher desferir comentar sobre a Renata ah tem mais é verdade marca um café com ela ela não responde e o que? não quem marcou um café e falou te mando mensagem amanhã e não mandou foi você coisa lá pro centro nos nos stories comigo e aí eu começo a falar pra ela sobre um negócio do que acontece na cidade onde ela mora no lugar onde ela mora que é um bagulho muito importante pra quem é criador de conteúdo quem tem canal no YouTube esse negócio gente vocês estão bem com mudou o tempo das coisas aí olha lá fala isso aí não foi assim não essa timeline tá totalmente distorcida tá completamente distorcida é um vai e vem não 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 mentiu ela me falou isso no mesmo dia que ela cancelou do evento aí ela depois já foi pro presente anos pra frente depois ela voltou tudo pra colocar de uma maneira totalmente distorcida é verdade pra colocar de uma maneira que deixa ela como uma bonitona é mesmo tipo assim não tem uma timeline correta não tem data data do natal em dezembro dia nove enfim é totalmente distorcido é mesmo é mesmo é mesmo isso é verdade dicas pra ajeitar o meu canal o meu canal que até então caralho não é que a gente falou isso que ela ia usar e sair pra parecer bonitinha toma toma só acabou o último dia da válida uma dois isso 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 tem uma exclamação elo Alexandre no chat eu tava fazendo milhões de views em um vídeo eu acho que eu sei o que eu tô fazendo em cada vídeo eu acho que eu sabia o que eu tava fazendo não que eu seja prepotente e não queira a dica dela pelo contrário eu gostei falei pra vocês só que ela se coloca sempre como eu sou a professora eu ponho todo mundo embaixo da minha asa e as outras pessoas são sempre inferiores é incrível isso é incrível gente os meus problemas psicológicos os meus problemas os meus problemas e as outras pessoas não tem agenda não falei problemas também sabe que nem eu falei pra vocês eu tinha me mudado recentemente foi ela tem uma filha né é uma responsabilidade gigantesca imigrante acabei de chegar vai jogar vavá isso como já tu vou muita coisa você tem que arrumar na sua vida você começa praticamente do zero isso tudo eu não vou ficar falando pra ela porque são coisas que eu tenho que resolver entende mas enfim gente a gente fala tanto sobre qual que é aquela palavra que a gente tanto fala é você ter empatia empatia se colocar também no lugar das pessoas mas assim quando você só vê o seu lado sempre eu acho que tem alguma coisa errada quando só o seu problema importa tem aqui um monte das conversas eu queria muito mostrar a parte do patins que ela fala que ela tem o patins e ela até queria que eu gravasse aqui ó vou comprar o patins ainda não comprei também aí eu falei sua doida daí vai fazer o que com ele depois eu ainda questiono o que você vai fazer com o patins se a gente não vai gravar mais o vídeo aí ela falou assim eu vou o que o que o que ah não aí é mentira de mau caráter como assim que vai fazer com o patins se não vai gravar o vídeo claro que vai gravar o vídeo e vou deixar o marido dela falar que ele já se posicionou aqui já botou o dedinho de quem vai falar alguma coisa em nenhum momento ela falou que não ia gravar ela não vocês viram a timeline aí pra deixar bem claro ela tá diferente vocês viram no print foi comentado por que você comprou o patins se não foi falar que não ia gravar mais o vídeo não tá ao contrário como vocês viram tava sendo combinado de gravar o vídeo tinha sido combinado de gravar o vídeo daí foi comprar o patins daí depois desmarcou assim que eu tava é ela ia lá nani nona não hum 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 arreguei o patins do carro entendeu assim eu vou gravar um trecho andando com ele na praça depois colocado no cenário e aí ai meu Deus irresponsabilidade ai não você me fez comprar o patins é isso foi antes de eu cancelar e não falou nada e qual ele despedaçou um pouquinho meu bem o seu tá mais meu amor gente eu ia até mostrar o bolo pra vocês mas o bolo amor aquele tava na geladeira e daí tava difícil de cortar com o cheiro tava mais durinho ah acontece gente aqui ó o bolinho era bem bonito amanhã eu tiro uma foto pra vocês verem do do bolo mas a caixa tá bonitinha ainda dá pra mostrar que é bonito tá bolinho de chocolate a Maíra Medeiros tá toda mentirosa aqui tá ah tá ela tava ouvindo de fone chegou agora na história ô gente deixa eu pausar rapidinho pra agradecer os subs aqui senão a gente vai galera do youtube aí ó que tá assistindo quem tiver assistindo pula aí um pouquinho que eu vou pausar aqui pra agradecer os subs rapidinho tá rapidinho senão nunca mais agradeço obrigado Maurício pelos 20 meses Heitor obrigado pelo Prime Vixada obrigado pelos 8 Alex obrigado pelos 13 meses Catac Bruno Catac né obrigado pelos 18 mão, mão, mão três olhos Zuno Socado obrigado pelos 19 se fosse eu eu teria me mijado sim por quê? você tá se mijando e aí você foi no banheiro sentei sentou olhou pro lado não tinha papel eu tava quase saindo eu segurei olhou pro lado não tinha papel tava quase saindo você segurou daí você veio pegar o papel ah, mano mas nada te impede de lavar xereca água tem chuveirinho faz uma mini chuca ô, eu podia colocar sabe o que? chat o chat na tela hein que eu vi aí pra dar um orgulho pro cartunizando né não podia cria uma tela de react que tem o chat cartunizando ficar orgulhoso vou colocar vocês aqui, ó mas aí a gente faz um pouquinho bonitinho calma lá como? assim? como que a galera que faz react faz pra dar um orgulho pro cartunizando? é um pouquinho quais? deixa eu botar em fusquinha aqui antes corta aqui um pouco né, assim é mais ou menos assim, não? não chega a estar sendo um pouco mais quais maiorzinho mano, a fonte desse chat é meio bosta eu queria trocar a fonte desse chat eu acho que senão deve ser difícil de fazer maiorzinho um pouquinho maior né assim? cadê o da casa da Nath? é o que? o chat qual que era o chat? não, não, não eu queria mudar a fonte desse chat eu acho muito difícil de ler não não quem quiser ler né o vídeo vai ler não, não, não agora não em outro momento é... obrigado Fersanto tamo no YouTube tem que ser sério toma, tá? Bafomê obrigado pelos 5 Eloquinhas obrigado pelo Prime o Gabriel Dutra obrigado pelo Prime Gabi obrigado pelos 27 meses eu quando digito a hashtag parece hashtag socafofo de sugestão deve ter mandado muito, né? é o K1 pra cacete obrigado pelos 2 meses Maga obrigado pelos 11 passou tão rápido quase um ano toma, tá? Joyce obrigado pelos 12 e um ano aí, ó tamo junto arrumadinho eu sou, né? derpezinho obrigado pelos 19 meses eita e o nome em Kanji que eu não sei ler obrigado pelo... não é Kanji isso aqui não isso aqui é coreano não é? é Kanji mesmo? mesmo que tem essas bolinhas aqui que o coreano é cheio da bolinha não, se for que é Kanji sim é que tem algum... chat é Kanji é o que? acho que é coreano parece coreano, né? é coreano ali eu acho que é tô achando que é coreano também obrigado Aniversone pelos 17 meses Natasha obrigado pelos 5 Milena obrigado pelos 9 e Boladona obrigado pelos 22 é Kanji é Kanji ou Hiragana japonês pode pá é, eu acho que Kanji é esse aqui, ó e aquele é Hiragana pode pá seguimos o vídeo fala galera do YouTube tá na janelinha do avião e dá tchau não sabe nem o que tá acontecendo é simplesmente tomar pegar lado, gente tá com ela ali óbvio que não vai pegar meu lado óbvio que não isso é uma coisa da internet tudo na vida, gente qualquer trabalho são panelinhas, certo? por que que algumas pessoas se juntam pra falar mal de outras? porque essas pessoas são as justiceiras porque essas pessoas são as coerentes são as fofoqueiras isso sim não tem nenhuma preocupação com a verdade é com quem tá ali com quem tá agradando entende? eu tô aqui, gente eu tô lá do mundo eu não tenho contato com essas pessoas por que que essas pessoas vão querer me defender de alguma coisa? não convém entende? claro não tem nada a ver o meu trabalho com o dela ela é de outro segmento tem muito mais a ver com ela, no caso com as pessoas que ela quer atingir isso antes da gente cancelar mas eu não fiz ela comprar ela comprou o que ela quis e eu ainda falo meu, eu sou a doida não compro um patinze entendeu? enfim é... fala o que? que não compro patinze aqui falando tal peço desculpa ela disse que não, gente eu deixei bem claro no momento eu obriguei ninguém não falei que ninguém me deu olhos eu compro nada entendi cara ela fala que logo vai visitar o Brasil e etc, etc continuou normalmente a conversa ela não se disse chateada de verdade em nenhum momento e ela até fala vi ontem o seu vlog obrigada por colocar o meu cabeção no seu vídeo porque eu coloquei a cara dela e falei tipo ai, sigam ela muito obrigada por você perguntar disso porque eu sinceramente falando eu acho que é tipo uma parada que tão surreal assim e a maneira que ela fala que ela chama essa pessoa de flopada mentirosa falecida ela usa coisas que dão a entender que sou eu e aí eu digo assim cara não foi exatamente isso mas aí ela falou uma parada assim desmerecendo mesmo aí é verdade isso aí mas por que essa pessoa tá dando a entender que sou eu fomenta os comentários das pessoas dando a entender que aquela pessoa sou eu sendo que mano é só ela entrar foi uma situação que literalmente não aconteceu você tem como provar que não aconteceu não, e ela tem como ver que aquilo não aconteceu caramba, ela não tem o próprio e agora vocês também tem como ver a conversa inteira tem mesmo não alguns prints que favorecem a ou b o próprio whatsapp dela ela não tem o próprio instagram dela mana, você é maluca com todo instinto é, então tipo eu fiquei meio chateada com isso mas eu vou ser muito sincero com você eu acho que é mano, tem esses inserts no vídeo aí que a gente não tá vendo o vídeo e a gente só ouve os inserts daí eu sempre acho que tá tocando um áudio falou que áudio é isso do mana não sei o que ela falou eu achei esse áudio não lembro desse áudio não mas aí eu percebo que é um insertzinho algum memezinho alguma piada né nesses momentos a gente tem que entender como a gente é trouxa vou jogar valente hoje vou curiosidade se a gente vê aqui os comentários aqui ó dois meses vamos lá tem alguém falando da Mayra Card da Mayra Card o que que é Mayra Card Mayra Card é a que tá hoje com o Primo Rico não, mas o Ctrl F vai pegar vai pegar o recente ó quem veio depois dos ídios mascarando a Mayra isso mesmo do Arthur Aguiar vamos ver aqui ó 14 não, tá pegando não falamos com a Mayra vamos pegar uns comentários aqui ó vamos atualizar a página aqui ó vamos ver se tem alguém realmente fomentando como eu disse esse do Arthur Aguiar é não, nada a ver da hora da hora gostei obrigado pelos 14 meses com o Tier 2 tamo junto bom resub esse tá ó estamos literalmente no primeiro comentário desse vídeo carreguei todos Mayra aqui ó tem um agora que a Karim Baquino tá sendo cancelada que foi a primeira que veio à mente também não ó fofoca pela metade quase mata a fofoqueira mas agora que a Karim Baquino tá sendo cancelada foi a primeira que veio à mente também tem outra cancelada Dani Noce Mayra Medeiros vive viajando pros Estados Unidos e o cara se é feio deve ser o milho monca ai bati meu mãozinha não é a Karim mas você falou no comentário é de cabelo mas você falou no comentário é de cabelo colorido é a Mayra mesmo tá teve uma pessoa aqui que falou gente ela tá falando da Mayra Medeiros hum 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 tem gente fomentando um pouco mesmo aí depois já pula pros recentes tá tem dois comentários falando tem dois comentários falando não foi no seu mas foi nem outro né tome tome tamo ligado na cabeça é dois comentários não é exatamente fomentar né de quantos dois isso e fecha o vídeo mesmo idiota dois comentários de 728 hum tá tá gente aí agora nesse vídeo já começa a falar de outros influencers né que temos umas questões com ela também só que agora voltando pro meu ponto né que dois dias atrás se não me engano foram dois dias atrás a partir do dia que eu tô gravando esse vídeo eu recebi uma mensagem vamos pôr a timeline aqui hoje é dia a gente tá gravando esse dia dia 2 de março ó 2 de março não é dois dias não mentirosa tô brincando nada a ver aí gente eu vou mostrar pra vocês agora eu tava no mercado eu tava até gravando vídeo pra vocês aqui pro canal de compras que vai sair em breve também vídeo de compras de mercado foi nesse dia exato tá e aí esse meu seguidor me mandou uma mensagem eu até comecei a seguir ele também e tal que ele mandou uma fotinho vocês vão ver tudo aí tá gente vamos lá esse meu seguidor vou borrar ele por muito tempo falou né eu amei tava tão entediado que queria passar todos os discos no final tô ansioso pela playlist porém não tem Spotify privacidade né mas ele me mandou ah tá não essa é outra parada falando de dos stories que eu posto e aí ele me mandou essa que me chamou atenção né ah tá falando de você no te chamou de vaca ainda eita é mesmo mas atenção assim pra mim assim pra um monte de gente né ele me mandou dia 11h47 da manhã ele me mandou essa mensagem aqui gente ó ah tá agora falando de você que é o nome do podcast aí ele escreveu mais algumas coisas aqui a gente não tem aqui eu não tenho medo de processo não que podcast que era nossa nossa pronto resolveu não obrigado não qual que é o podcast molecada alguém sabe fala joão pessoal pigarrinho ah não é o que eu tive né joga na roda saulinho misericórdia flow podcast monarca que tal não gente vaca cast é o nome é mesmo vaca cast é caô deixa eu ver se tem um vaca se existe vaca cast ah existe vaca cast da evelyn regli será é isso mesmo ah é isso mesmo aqui ó a gente chamava entubados e o leo stronda estava ali entre o casting e meu pode pavar pode pavar vai com a cast aí eu respondi ele falei oi caramba você sabe me dizer a minutagem do vídeo em que ela disse isso obrigado eu fiz eu já comecei tremei eu falei meu não é possível né porque até então não tinha mais nada entendeu aí eu vou dar uma olhada ela foi chamada para um podcast da daí ela começou a falar de todas as coisas e falou mais uma vez disso eu não tô falando que vocês eram acusados de plágio eu já vou continuar lendo aqui gente mas essa questão do plágio fala fala é uma acusação que fizeram contra nós sem fundamento algum que inclusive ela cita isso eu vou fazer um vídeo com um advogado então vai ter um advogado participando e falando e porque você acusar uma pessoa de plágio pode dar problema jurídico para você esse vídeo vai sair em breve só porque precisa participar de um advogado e vai demorar alguns dias para sair legal gosto gosto certo formou para ela ela vai continuar então por isso eu também resolvi falar minha versão até porque quem eu falei já tá indo para mais âmbitos agora é o profissional físico então vamos continuar e falou mais uma vez deixa eu só dar uma olhada ela foi chamada para um podcast daí ela começou a falar de todas as treta que ela já foi envolvida e falou mais uma vez disso levantou a treta falando que vocês eram acusados de plágio que tu é a vandinha da Shopee daí ela falou aliás Shopee não porque Shopee tem qualidade daí eu fiquei no chat defendendo mencionei que ela fala tanto de saúde mental e sobre hate e sempre que pode ela incita já tô procurando a minutagem que foram uns 10 minutos eita mencionei que ela fala tanto de saúde mental e sobre hate e sempre que pode incita não disse mas sempre eita não disse mas sempre que sempre que isso é falar no chat vão vir os comentários depois que eu vi que já tinha vazado eu citei que ela se ofendeu e deu sua versão 10 minutos aí eu respondi caramba que absurdo aspa que é a parte de baixo me defender depois vou assistir se deram manda me notagem por favor só não vejo agora que tô no mercado ah não desblur ele falou conta sempre aí colocou aqui uma hashtag aí eu falei assim você se lembra se ela disse meu nome em algum momento porque eu queria saber se ela realmente tava falando de mim porque eu achei tão sabe over tipo demais que eu falei tipo ela colocar um crime em cima de você e também ou tem de sua aparência tem de sua aparência tem que ter prova pra falar disso porque é uma coisa mais séria do que distorcer coisas na internet também não disse mas sempre que isso vai falar no chat vão vir os comentários depois que eu vi Gabi não daria uma dessa é que o engraçado que ela tá envolvida em mais de um milhão de teta aí ele colocou várias pessoas que ela cita também não sei se eu não viu sobre a minha parte mas ele colocou algumas pessoas que ela também tem alguns problemas e todo mundo se afasta dela no caso ele colocou daí ela jogando sujo falando se falasse as contas o nome criticando outra mulher disse que você falou que ela era flopada mas você não tirava o nome dela da boca então eu falei gente eu fiz esse vídeo que vai tá aqui na descrição e eu não falei mais dela aí ele falou tô revidando aqui o podcast eu falei nossa que surto porque ele colocou lá em cima dele nossa o chat vai ficar atrasadão deixa eu resolver isso aqui rapidinho é calma aí propriedades copia isso aqui fui burro fui burro confesso adiciona navegador pera lá calma aí aí pronto eu acho que aqui já resolve calma lá apaga esse aqui puxa esse deixa eu só ver até onde vai esse chat aqui tá perfeito é esse mesmo que eu preciso diminui um quais pronto bala agora em teoria não tem mais isso chat pronto calma volta um pouco agora ah de vaca é eu não posso fazer muito de criança eu não entendo isso gente eu tenho público eu tenho gente de 60 a 70 anos a criança eu tenho muito orgulho disso é mas nessa ai será que eu conto disso conta que eu tô curioso nessa de abrir mensagem do instagram que eu descobri que a menina que fez um vídeo falando pencas mentiras de mim porque eu aleatoriamente abri o meu instagram eu nunca vou naquela diacho de pasta dos outros sabe nunca vou e eu fazia o que tem aqui foi ver que acho de pasta do que ela tá falando é request oxe sério eu adoro ver as mensagens das pessoas expliquei eu vou até onde eu mais vou é nas hidden requests cartunizando tamo junto nas mensagens escondidas porque por algum motivo o instagram é assim ó eu vou lá posto um story tá daí 100 pessoas respondem o story 10 pessoas vão pra é pra é request lá pra pedido de pra solicitação de mensagem as 90 outras vão pras mensagens escondidas é faz sentido vai tomar no cu do instagram eu fico louco com isso abri uma eu não peguei a primeira tá não peguei a primeira aí eu tô aí eu vou lá e falo nossa deixa eu ver aqui as hidden requests aí tem todas as as mensagens que as pessoas mandaram primeira mensagem eu dei uma roladinha assim e puff peguei uma mensagem aí a menina falou assim você viu que o fulano tá falando mal de você no vídeo não sei o que eu tive um surto psicótico tá gente ela teve um surto psicótico naquele vídeo que vocês que tá linkado aqui por causa desse conteúdo aí ela vai começar a falar tudo isso por causa ela já tinha falado esse outro vídeo feito esse outro vídeo eu não respondi agora de novo vamos lá era ansiedade uma pessoa que nunca tinha falado na minha vida porque eu parei fui ver o vídeo comecei a contar pra aquela pessoa pra pessoa que mandou DM pra ela é isso? o Instagram é muito bugado muito é verdade meio maluco isso ela fazer isso mesmo sair mandando print pra alguém que mandou DM pra ela deixa eu só aproveitar aqui só pra deixar claro o vídeo nosso gravado foi do dia 30 de novembro de 2022 que a gente tava respondendo as perguntas e eu sinto o que aconteceu com a história da customização do tênis o vídeo foi mostrado agora pouco anteriormente foi no dia 19 de dezembro de 2022 e esse vídeo é de agora dia 28 de fevereiro de 2023 até então eu não tinha mais falado nada tá pode colocar um patinzinho azul do lado da minha foto do Instagram porque falaram que não era verificada e que eu era só o quê do patin aí eu botei o patinzinho essa foi a minha única resposta tá bom singelo nada demais botou um patinzinho pra dar um pra dar um, né então não era essa pessoa que tá sendo reagida é aquela que falou que queria conhecer o Tim Maia não não é possível é sério isso? ah, Ismail acho que é a Ismail que falou não? pera é sério isso? bota no YouTube Ismail e o Tim Maia pera lá não não quero conhecer Tim Maia deixa eu ver ah, não é realmente não preciso não eu vi que você tá amiga da Bruna Marquezine é mesmo? super é é um pouquinho assim um pouco, né mas entendi o momento dela mundo é muito aben sim, eu acho que ela é única pra sempre gostaria de ser amiga ou conhecer e não conheceu ainda existe alguém? gente, uma pessoa que eu amo muito que eu ouço todas as músicas que eu sou muito fã que eu tenho um carinho assim que ainda não deu a gente não se cruzou ainda né acho que todas as viagens que eu fiz todas as famosas Tim Maia você nunca viu isso? muito bom não, não, não ela fala sério e ela chora, olha ela chora não, não, não não, não não, não é, de fato não se cruzou ainda, né um dia provavelmente vai é, não sabe nossa eu morro de vontade de conhecer então assim eu já falei lindo com o meu assessor eu falei vamos não entendi querida o dinheiro ainda não vai pro céu ou pro inferno ainda não descobriu eu não entendi é que eu conheci Tim Maia que maravilhoso ela não se ligou mesmo não, ela não entendeu ela não entendeu foi você morreu? ah? é não ela fica muito triste é personagem o cara que faz é um ator ah, tá ah, tá ah, para estragou tudo é mesmo? é personagem eu sigo ah, estragou tudo pode ver que minha frequência cardíaca voltou a subir um pouquinho estragou estragou nossa, nossa nossa Deus é bom demais Deus é bom demais eu queria saber que era personagem estragou minha experiência nossa nossa não, mas eu tô aliviado eu tô feliz ah, mas eu queria que você terminasse de ver o vídeo sem essa informação morreu só faz de covid? nossa eu teria ficado chateado eu morreu há 20 anos 25 anos é sério isso é maravilhoso há 25 anos ele morreu e eu prestando atenção pra caralho ah, mas a reação deles é como se fosse o Tim Maia nossa, você tá desatualizada no Brasil mesmo pariu, vó, por favor vai chorar ah, não chorando pô, esse ator é muito foda é um ator esse? muito foda esse cara é muito bom muito bom eu gosto ela tá chorando mesmo olha o que você fez tadinho não era pra falar que tinha morrido ela morreu, é vai fazer o que? agora ela não vai conhecer mais ó, tá chorando olha o que você fez você é ruim caramba, hein? eu vou até comer o bobo eu não sabia disso mas enfim, gente não foi de covid, não que isso, cara? nada eu pensei que era uma pessoa que queria falar com você aqui comigo? não, eu pensei que era uma pessoa importante eu pensei que queria falar com a Karen mandou bem enfim, gente recuperada, recuperada o Tim Maia não vai dar foi um pouco choque pra mim ainda eu imaginei Mara, mandou bem mandou bem mandou bem boa atuação boa atuação pra caralho não é esse vídeo é esse vídeo eu não quero eu não quero porque eu não quero essa exposição não quero pra mim pro meu filho pra todo mundo pra internet pra família pra equipe mas se a verdade se não a verdade eu vou só sim se a pessoa quer expor vai com Deus eu tenho 10 outras provas pra trás aqui pra soltar depois disso é isso entendeu esse é o problema hoje em dia eu tô mais segura eu penso mais eu preciso dessa energia não preciso grávida então muito menos tá certo quem tá grávida? eu acho que é a dona do VacaCast quem tá grávida? Maíra Medeiros ou a dona do VacaCast? eu acho que é a dona do VacaCast como era o nome? Cristina? um negócio assim a dona pode pô que ela fez então eu falei meu pessoa distorce tudo no primeiro vídeo que ela fez e eu não vou ficar sabe rebatendo mas eu achei que depois disso eu tive que fazer gente eu tô segurando a minha onda eu não tô expondo para não ter que me explicar tanto mas assim esse é o problema que eu acho que seria eu no BBB por exemplo entendi eu não tô nem aí eu não tô nem aí eu não tô nem aí não tenho que esconder aquele workshop mesmo que você ia dar onde é que eu vou ter que ir gente eu vou cortar esse pedacinho aqui porque a outra moça dona do podcast tá falando agora de um curso dela mas você vai se você for dar um curso amiga você tem que dar um curso daquilo que você faz melhor tô nem aí mas não gerenciou nada ela joga tudo é sobre isso eu só quero gerenciar tudo talvez o que me falta é jogar tudo assim amiga talvez seja esse meu problema atual não vou fazer isso com meus amiguinhos não vou eu vou dar o seu telefone pra mim esse povo que é cheio de treta com várias pessoas e meio esse é o meu problema acho que eu jogo tudo então eu não teria esse problema mas o lance todo é tipo assim o lance de eu ter aberto esses prints pra essa seguidora eu não fazia a mínima ideia de quem ela era eu fiquei com muito medo de sei lá ela ser ah é meio entendi como ela te prejudicaria se é a verdade aí eu não sei as pessoas são muito porque não é toda verdade será que é meio doido isso mesmo né tipo tem uma galera que você vê e revê direto em briga né ah não mas é porque é o trabalho dela né estar envolvido nessas coisas é verdade é cortada e mano dependendo do seu conteúdo é inteligente pra caralho né porque por exemplo Ismail ela faz vídeo de fofoca né ela estar inserida nas fofocas é a melhor é a melhor coisa pra ela possível tá fofoca e make não sei eu só vi briga ela falando da Karen e agora da Renata mas sempre tá muito bem maquiado então imagino que seja de maquiagem também ela sabe disso por isso que ela tem que provar todo momento as coisas pros outros dessa forma cortando falando só o que convém pra ela tô criativa pra estragar a vida dos outros eu penso assim opa no princípio o que é mentira eu estou mentindo não quer que pô minha filha eu vou estragar a vida de uma pessoa falando o que eu falei no vídeo ela faz de react ah react não é de make não ah mas ela tem umas make foda tá sempre maquiadona pra caralho não faz tiktok de make não tem certeza eu acho que faz tiktok a Ismail fazia de make mas hoje não faz quase nada entendi Mount eu vi um vídeo de alguém defendendo a Renata e Ismail comentou vocês acreditaram vou postar um vídeo no canal a respeito recente isso ou não obviamente não é contigo mesmo obviamente não é por isso que a equipe me odeia eu amei é por isso que a equipe tá querendo me internar que quando eu falo assim vai dar merda eu falo foda quando ela vem assim eu crio imediatamente um grupo de crise eu coloco lá e fica cinco pessoas falando eu acho melhor a gente não fazer isso olha vamos tirar isso não mas escuta eu fui pro recentemente o advogado do grupo falou assim não tudo bem aí ele ficou com ódio ele quis odiar ah mas cadê a tá muito louca falando do negócio muito personagem nessa história né tem mesmo eu posso mostrar eu mostro eu mostro ixi não mostro não vaca cast maíra não 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 tá louco duas horas e não sei das quantas duas horas e quarenta vai fumaça escroto ele é um escroto ele é um isso ele é um aquilo gosto meu me doeu muito aí eu tive uma crise de ansiedade online com essa pessoa que eu não sei quem não sabe aí essa menina foi lá falou comigo tal não sei o que e eu comecei eu fiquei tão duvidada das minhas histórias eu tenho histórias bizarras esse rolê de falar que eu tô mentindo se eu tô falando a verdade olha só quando eu vi a Madonna na boate ué pessoal 2 e 36 é eu acho que eu errei olha aqui ó aí eu mando um comentário pra ela olha o que falou pra você olha o que falou pra você aí às vezes é um e você pega e fala caraca olha só eu vou abrir muitos directs tu faz isso ai eu tenho uma história ótima graças a deus a menina é muito legal tá pera entendi pode vai escolher meu twitter pode vai escolher minhas redes não sei não sei telefone pra minha equipe não não a gente vai ficar amigo não mas é isso é isso é sobre isso assim eu esse é o problema acho que eu jogo tudo então eu não teria esses prints pra essa seguidora eu não fazia de uma maneira eu fiquei bem paranoica como ela te prejudicaria se é a verdade ai eu não criativa pra estragar a vida dos ele me prejudicar de alguma maneira eu fiquei bem paranoica como ela te prejudicaria se é a verdade ai eu não sei as pessoas são muito criativas pra estragar a vida dos outros é por aqui ó é por isso que a equipe me odeia eu amei é por isso que a equipe me odeia imediatamente um grupo de crise coloca lá é por aqui ó o advogado do grupo falou assim resposta assim aí o homem voltou atrás ele falou não, não, não eu tô achando bom eu falei não, não foi isso não mas era o meu caso ele falou pra mim que tava tudo bem eu não tava falando nada demais é o que eu tô falando ela teria como te prejudicar se era a verdade era o meu caso entendeu é uma tem uma carinha ali tem um AU8 sendo levantado tem um AU16 tensionado ela teria como te prejudicar se era a verdade era o meu caso é um não é e tem uma negação seguida de uma afirmação tem um balanço de cabeça assim ó ele falou pra mim que tava tudo bem eu não tava falando nada demais é o que eu tô falando não ela teria como te prejudicar se era a verdade era o meu caso entendeu hum hum sei errei o vídeo hum metaforei metaforei ciência aqui tá você sabe o nome do meu cachorro é vocês tomam cuidado a risada tá bem maléfica né gente meu um belo dia deboche e novamente a história do fez o que você fez ela fez você comprar o patins sim porque foi colocado pra outra moça dona do podcast isso né que ela me obrigou que eu coloquei como se ela tivesse me obrigada a comprar o patins Mount eu sei o nome do seu cachorro cadê meu panetone vá se fuder porra não tem obrigação nenhuma de saber tudo né foi o que foi passado pra ela a vida começa né gente a história sensacional aí começa aqueles desvaneios sobre uma coisa que é tão simples e aí começa nossa vamos começar aqui uma né vamos começar a falar sobre de uma maneira como se tivesse sido um acontecimento né essa história e é a história quando eu te vi eu falei assim cara aconteceu uma parada comigo que eu falei mano aconteceu igual aconteceu com a porque eu não que eu tenha te conhecido naquele momento mas eu lembro muito de um babado seu que uma menina tipo que uma menina acho que tinha te pedido pra gravar vídeo com ela e aí você foi e meio que você não falou nem que você nem que não e de repente a menina tava esbravejando nos negócios e ela me mudou a história foi essa tem quantas horas esse vídeo falta um pouquinho e aí a menina esbravejando te marcando nos stories e eu falei assim mas que desgraça que ela quer obrigar a outra a gravar com ela oxi mentirinhas 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 ah teve uma segunda vez então que ela teria feito isso não entendi ainda o que tem o patins é porque o patins faz parte da história lá no começo tem o resumo da Alice que ela vai mandar no chat em 3, 2, 1 agora mas ela falou mais uma vez a Renata teria falado mais uma vez dessa história não e eu falei assim mas que coisa por que ela disse que não é a primeira vez mas era a primeira vez eu já falei sobre talvez ter cancelado de gravar que eu ia gravar com outra pessoa mas nunca contei isso pra ninguém ah tá pode pá me mostrar as outras vezes também eu era fã ah o resumo tá não fixado vamos começar gente vamos começar a contar cão eu era fã do tipo assim cara de de assistir assistir anúncio cão? como cão? eu era fã dessa cão ah dessa cão vamos começar gente vamos começar com o tacão vamos lá eu era fã do tipo assim cara de de assistir assistir anúncio o sozinho voltou do Dan olha o Dan feliz olha lá Daniel eu vou falar eu amo ver propaganda eu gosto muito de saber o que tá acontecendo na propaganda então assista e aí ela e eu falei assim cara eu sou fã dela como é que essa pessoa tá falando mal de mim e tá falando há muito tempo então cadê porque ela sempre tá falando isso isso e aquilo agora é o que que eu tô falando há muito tempo é mesmo cacete ela não quis falar mas eu falo quem sou eu então ela já começou a falar que eu fui acusada de fato que a gente também vai explicar isso tudo detalhadamente que não aconteceu nós não fizemos nada não aconteceu nada já pra deixar claro vocês vão ver os vídeos com o advogado ela nem poderia tá falando isso sim e isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e a gente nunca entrou nesse mérito porque assim quando você realmente é acusado por isso você tem um monte de consequências e quem fez isso com a gente não tinha as coisas necessárias pra poder sei lá processar pra poder realmente provar que isso porque por exemplo a gente pode chegar aqui e falar fulano que vai causar de tal coisa se eu tenho uma relevância todo mundo vai acreditar eu vou pegar uma imagem outra igual a luzinha que aconteceu agora eu vou pegar um desenho mas essa pessoa usou em um vídeo pra ensinar a usar um material esse desenho então ela é uma plagiadora que foi assim que começou ele é um plagiador que no caso começou com ele depois jogava pra mim também então assim tem fair use também as coisas a gente vai entrar nesses detalhes mais pra frente mas aí já tem cão já tem plagiadores é todo enfim ué mas ela não disse que não pegava anúncio no canal dela não é que é mesmo ela não disse lá atrás que tem que aprender a monetizar teu canal que não sei lá que eu não assisto anúncio e agora ela falou que ela era tão fã que assistia até os anúncios carambolas como a mentira ela tá nas sutilezas nas menores coisas aqui ó um replay imediato com a com a como é aqui ó aqui ó aqui ó uhum uhum eu não vou entender para o público dela em vários conteúdos depois eu acabei de descobrir o cacete todo no podcast detalhadamente que não aconteceu as coisas necessárias para poder, sei lá para ensinar o material comecei a entrar agora no âmbito do nosso trabalho também como artista vamos lá não, depois que isso veio à tona um longe de gente começou a me mandar coisas da que ela e mas dela foram acusados de plágio por artistas pequenos um monte de coisa aquelas né já mostrei ali na câmera gente, ela mostra assim quando ela vira o celular se você parar um frame dá pra ver que sou eu né, tem algumas fotos eu acho que ela jogou meu nome no Google e apareceu algumas fotos minhas ali quando ela faz assim a gente baixou o vídeo e a gente printou dá pra ver a minha imagem ali não fica 100% nítida mas dá pra ver que sou eu vamos lá que eu não quero coisa pela metade não que eu não quero coisa de quase não sei o que lá das contas de não sei o que você mas não fala seu nome peraí eu sou coisa a cabeça se queimou toda foi acusada de plágio o cacete todo depois eu vou te mostrar quem ela é não, depois que isso veio à tona um monte de gente começou a me mandar coisas da que ela e marido dela foram acusados de plágio por artistas pequenos um monte de coisa aquelas né já mostrei ali na câmera o que era de plágio por artistas pequenos um monte de coisa aquelas né já mostrei ali na câmera o que era será que mostra mais uma vez não é, tá vendo amiga ninguém conhece já mostrei ali na câmera o que era foram acusados de plágio por artistas pequenos um monte de coisa uai, uai, uai é, mostrou ah, mas eu não dá pra saber só se tipo assim a pessoa fala assim ai, será que a Renata como é o nome dela? cê li e ai vê se as imagens da primeira busca são as mesmas imagens no caso é ó, essa aqui é essa foto aqui essa aqui é esse desenho aqui tá aquelas né já mostrei ali na câmera o que era é, tá vendo amiga ninguém conhece parece teu irmão quando era emo carai é verdade D1 eu acho é, tá vendo amiga ninguém conhece parece teu irmão como era emo tá, mas vamos lá gente cão plagiadores, né plagiadora ninguém me conhece de novo mesmo que nem você falou amor de eu fazendo meio bilhão de views dá pra saber é algo que o detetive da Choquei conseguiria pegar fácil chegou isso pode ser que o dia chegue mas sim eu tenho meus méritos e agora a outra influenciadora mulher também tá colocando que eu pareço o irmão emo do rapaz que tá ali trabalhando junto então a gente já tem todos esses esses apelidos falando de aparência né porque eu pareço o irmão emo de alguém vamos lá, vamos continuar é só o começo né não conheço uma vendinha da Choquei aí aí, da Choquei vamos lá vendinha da Choquei por causa do meu estilo das minhas tatuagens né eu gosto de usar as roupas na minha renda às vezes eu uso roupa preta sempre gostei de ser assim desde adolescente mas isso não vem ao caso do jeito que eu me visto ou não até eu achei que essa pessoa saberia disso até porque ela sempre pregou muito isso na internet da liberdade da mulher se vestir como quer e não ter que ser chacotado por isso né e é o que ela tá fazendo agora e pra deixar claro que todo mundo já sabe você chegou a falar alguma vez da aparência dela eu desenhei ela eu enogiei ela enfim gente por isso que quando eu falava pra vocês também vamos tomar cuidado com todas essas pessoas que a gente às vezes acredita 100% na palavra na internet às vezes não é bem assim mano e é muito louco porque mesmo que a Mayra tivesse razão nesse caso todo ela teria perdido completamente a razão com isso aí tá ligado tipo entrou no mérito de aparência entrou no mérito de relevância na internet é números chamou de cão vandinha da Shopee Shopee não porque Shopee é bom vamos continuar mesmo que ela tivesse razão o que ela não tem ela teria perdido agora mas o lance todo foi que essa menina começou eu fui fui trabalhar uma vez na Califórnia e aí fui lá fazer um job e essa menina mora lá e eu fiquei muito feliz que tava no mesmo lugar que ela morava e eu queria conhecê-la e eu tentei matar de conhecê-la e daí eu tive uma crise de ansiedade eu não sabia que eu tava tendo agora já era pra me conhecer o tênis sumiu era só pra me conhecer de ansiedade eu tava fazendo burnout muito trampo tava meu muito difícil pra mim e eu cancelei o nosso convite e a gente tinha marcado de gravar um vídeo e ela tinha proposto o tênis sumiu só ficou patins eu propuso patins ela só queria me conhecer de boa tomou um café e eu falei assim porque assim por que essa pessoa queria customizar um patins por que eu queria customizar um patins ela nem veio atrás de mim por causa da customização pra customizar o tênis porque eu também tava bombada esse fato não existe mais aqui nessa história ela apagou mesmo apagou mesmo parecia até do jeito que a Maíria tá contando parece até que a Maíria queria conhecer ela ela se aproveitou e queria meter um trabalho no meio de um encontro fora de trabalho é feio calma tá no fixado aí que exigiu o que que não sei lá das contas que quais que que é tranquilo calma eita cara mitomaníaca pra não saber quem mente compulsivamente talvez eu seja um pouco mas é que eu não minto com a intenção de conseguir nada eu minto com a intenção de zoar ah tá minhas mentiras não são homéricas minhas mentiras são tipo o Brasil comprou suriname que não falou nada disso não falou que que bem feito pra ela ter perdido relevância tudo bem que eu já não concordo do comentário mas não adorou ver no hate não gente depois eu sei eu não preciso ficar justificando o injustificável depois vocês olham aí o vídeo que eu falei adorei ver no hate viajou 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 saindo da boca de uma pessoa que eu gosto meu me doeu muito aí eu tive uma crise de ansiedade online com essa pessoa que eu não sei quem não sabia a pessoa que foi enviada pro satanás foi um anjo não foi um anjo não porque ela veio te deixar de ansiedade tá gente agora eu também sou enviada de satanás mais um mais um termo pejorativo por uma pessoa que diz defender as mulheres na internet vamos lá pelo que eu vi a Maíra tem uma doença informações não confirmadas que ela que ela mente que ela mante que seria aumentar a situação pera não sei se eu cheguei a entender entendi isso existe? não sabia não ah talvez esteja um pouco dentro da mitomania mesmo é exato e o Dan tranquilão lá sorridente olha o sorrisinho e o lanço dela tem canal com família eu gostava muito dela da filha dela tipo assim é foda e aí eu falei com a menina que me mandou ela gostava tanto que agora ela está colocando esse monte de termos perguntando se era eu contraditório né gente coisa que absurdo aí foi outras pessoas não fui eu essa parte ela começa a falar de outras pessoas que colocaram ela como mentirosa certo? não parte de mim essa questão de mitomania que essas coisas eu não falei não falei que as pessoas irem lá jogar rete nela ou que eu estava aplaudindo as pessoas jogarem rete nela advogado diabo fechadão com satanás de fato ela falou que as pessoas começaram a malhar a a Mari como é? Maíra Maíra sobre ela ser mentirosa fez um comentário não não acusou mas comentou acusações eu saiu da minha boca não falei tá aqui o vídeo o primeiro vídeo que eu fiz porque eu só fiz esse vídeo e esse agora né enfim outras pessoas falando essas coisas dela mas ela jura de pé junto que essas outras pessoas são todas contra ela tudo bem minhas histórias eu tenho histórias bizarras tenho é porque eu tô de lado olhando de coisa e tá doendo minhas costas aí eu tô tentando ficar retinho entendeu? como é retinho? retinho assim sim pronto também vim com a John Cutcher sim aí gente daqui já parte pro vim com a John Cutcher coisas que não tem a ver comigo visitei um príncipe a casa de um príncipe em Miami sim também mas são coisas que eu tenho prova que o príncipe em Miami também não tem nada a ver comigo tá tudo bem aí não é tudo bem pra vocês pegarem um assunto ao teor da conversa qual é a coisa que vai e volta a coisa sem pé na cabeça às vezes até as pessoas foram comigo e aí a galera alguém plantou lá que ensinou que eu era mentirosa que eu tava saindo de uma jornada que eu tentei não vestir a carapuça e foi muito horrível porque eu me sentia sendo acusada e eu não podia me defender porque todo mundo falava meu ninguém citou o seu nome fica quieto não é com você ninguém citou o meu nome pode pá é é é não é uma parada exclusiva de ninguém é a Lu mesmo mano mano o Lich eu tenho umas paradas eu uma vez o Lich virou pra mim e falou assim mano eu vou te contar um negócio que você tem mano eu só vou te contar se você prometer que você não vai questionar que você não vai duvidar que você vai acreditar de pé junto eu falei mano manda aí ele falou eu já vi o Stan Lee no mercado estrela em Presidente Prudente eu falei mano eu confio em você e agora eu tenho uma parada pra contar pro Lich depois a gente fala então mas eu já vi também uma pessoa num lugar eu também quais e ele que me convidou quais tome to brincando eu nem sei quem ta falando isso brincadeira é só pra piada eu sei como eu entrei convidado tome to brincando e o Dan também é verdade o Dan também tava na boate Oscar? Oscar? não vai ixi como que não vai ela viu a Madona eita aí é mais legal se eu tivesse opa tá no cinquentola já eu não cheguei a ver a Madona não quem te convidou? o Ney 64 a Madona ai meu Deus a Madona é essa? eu confundi a Madona completamente eu achei que era a Beyoncé não sei o que eu inventei não Madonna ah a Madonna eu já não sei se eu acho tão interessante legal a Madonna mas eu acho que eu tinha criado algo mais interessante na minha cabeça eu confundi a Beyoncé é ai que sabor tá no lugar que a Madonna gente e é foda porque tipo eu me senti acusada de uma coisa que eu queria me explicar agora tá voltando saiu da Madonna Príncipe e a Ston Cutcher voltou pra mim porque aquilo não era sobre mim mas ai todo mundo entendia que aquilo era sobre mim e essa mina falou sobre mim no canal dela sem falar o meu nome também e ai cara eu não isso é ruim são pessoas que vim falando que eu sou flopada são pessoas que ficam falando que eu que cacete que é a atenção da flopada então caramba vai viver a vida porque a pessoa não quer atenção só por relevância as vezes é por por como é que ia acontecer uma pessoa tipo ah que legal por admiração eu tava contando uma coisa que aconteceu na minha vida eu não queria o seu nome será que a Maíra é do mesmo time do Naldobeni amigo talarico não é o Naldobeni é um saco isso é um saco porque eu tô tendo que fazer um vídeo de mais de uma hora aqui falando de coisas que é um absurdo gente isso aqui é um absurdo como que uma pessoa que se diz tão defensora das mulheres coloca tanto tempo juradilho em outra gente que absurdo vamos abrir o olho da aparência ah mentirosa é tipo assim é muito absurdo isso gente é muito absurdo eita eita calma tremores de terra tranquilo rolou um rolou um rolou um e aí eu comecei pra um lado tipo totalmente de ataque ataque da aparência ataque do trabalho gente esse rolê do patinhos nossa me tirou assim do eixo eu não eu juro pra você aqui eu falei assim a frase que eu falei quando eu ouvi nem um segundo de paz eu tenho que desgraça saio da polêmica entra em outra mas foi bom ele quem tem alguns pequenos picotes nesse vídeo quando eu cite o nome de outra pessoa que ela cite da outra pessoa que é do vídeo antigo do primeiro vídeo aliás que nós reagimos aqui então por isso que tem uns picotes tá mas vocês podem assistir o podcast o primeiro vídeo Ismail esses pequenos picotinhos eu prefiro que a pessoa não goste de mim pelo que eu sou não pelo que ela ouviu que eu sou então tipo assim ah você quer me chamar de problematizadora você quer me chamar de chata disso e daquilo chame porque essa é a sua percepção sobre mim não porque alguém falou pra você que eu sou desse jeito então eu sempre me coloco à disposição e aí eu coloquei à disposição dele a gente marcou um vídeo e daí ele incluiu a pergunta dessa menina no vídeo eu fiquei meio chocada não sabia o que fazer aí eu parti do pressuposto que você mesmo partiu aqui é mentira é mentira o que ela está fazendo sim é verdade o que eu estou falando sim eu posso provar a minha versão sim eu fiz isso no vídeo mostrei os prints e tal e foi muito bom ter feito isso porque eu tirei assim toneladas da minha costa agora eu estou tirando as toneladas das minhas costas né que você colocou eu com todos esses termos pejorativos de Vendinha da Chupi sim pagiadora filha do satanás o cão não vou lembrar de tantos termos filha do aí foi a outra também irmã emo enfim gente é isso o peso enfim quando a gente tem os prints e as provas se tiver que falar mas foi uma merda foi uma merda mano a blusa dela parece a cabeça de uma pica não parece aqui ó é bonita 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 que eu comecei a viajar aqui na manga mas não parece mesmo ela falou ela falou mesmo eu não concordando com tudo eu falei tudo bem deixa pra lá aí veio de novo então não é bem assim né não é aquela de quem quer paz da paz não tá sendo assim quem vai sofrer enquanto passa com o nosso nome na boca o sinfone minha mãe do lado foi mal mano eu vejo isso claramente hoje em dia ontem mesmo no vídeo eu vi se isso não foi bem resolvido a pessoa joga na sua cara e aproveitando isso essa colocação é por isso que a gente também vai fazer um vídeo falando sobre o plágio e a gente também resolveu fazer isso por conta disso tudo vamos ver não sei se tem mais coisas aqui acabei de abrir a live foi mal mano sim e todas as minhas tretas na internet eu mexia a cara pra falar porque todo mundo fazia fina não comeu no caso eu era barraqueira porque eu botava a cara pra falar entendeu então assim sofri eu sofri mas eu parto do princípio eu prefiro sofrer falando do que sofrer calada não tem que lançar calada vem calada vem calada morre na cidade o meu tem que falei tão leve meu lema não é calada vem se eu falei tão leve não eu tenho muito esse momento também que ele fala as coisas eu me sinto porque pra mim é muito mais fácil eu acabar com a coisa ali logo que ela nasce do que qualquer outra coisa mas a gente sabe que tem gente na internet que sabe que a gente é assim e vai usar isso pra não vou nem falar tua família as pessoas que não são públicas isso acontece na vida as vezes você for no churrasco da família e tu viu um movimento diferente tu vê aí tu chega isso acontece na vida eu já sou daquela pessoa que fala o que que é tava falando de mim vamos conversar o que que é eu sou assim também na minha vida entendi eu não sou muito assim caramba calada vem se não eu falei tão leve caramba sim você tem toda a razão vem cá tu quer falar é mas também pode pontuar que algumas coisas a gente não consegue falar por motivos de força maior também né tipo assim a gente sabe que falar tá leve mas às vezes se falar é o bolso que fica leve né amiga mas eu acho que tem uma questão que o processo ele também ele ele é ele é ah re eu tô ruim de palavra hoje eu tô meio cartunizando das ideias ele é re não sei não sei nem em português nem em inglês ele é o tipo o tamanho o tamanho é de acordo tipo quanto mais dinheiro a pessoa processada tem maior é o processo como é que é o nome disso? ele é reajustado ele leva em conta a quantidade é ele leva proporcional proporcional ele é proporcional à riqueza da pessoa não é? aos bens não sei posso estar mentindo eu acho que sim não sei mas eu não sei se isso é verdade não capaz que eu menti se eu processar uma pessoa ganhar na megacena se eu ganhar eu vou ganhar muito dinheiro é seu advogado pode pedir uma quantia alta e justificar essa quantia baseado que não é um dinheiro irrelevante pra pessoa tá ligado? desde a época que a Maíra e Diva tinha um podcast e quando ela contava as histórias eu ficava desconfiado dos absurdos das mudanças nas narrativas pode pá depende do processo caralho então tem a famosa história da veia que caiu café nela do McDonald's café tava quente e o processo foi baseado nas vendas do café durante 3 dias que foram os dias que ela ficou internada uma parada assim e aí se eu não me engano são 60 milhões de dólares não é isso? tipo eu sei que o valor do processo foi definido baseado em quantas vendas daquele produto que machucou ela quanto quanto a franquia faturava com a venda do produto no tempo em que ela ficou hospitalizada que foram a venda do café durante 3 dias 60 milhões de dólares alguma coisa nessa linha depois a gente vê você tratou com o Léo Stronda quer fazer isso? tá gente agora vai entrar já no assunto do Léo Stronda já tá indo muito além aqui da nossa tá não o Léo Stronda aí não é nossa vida enfim pessoal ops chutei a câmera foi mal aí tá tudo certo? tá tudo bem enfim gente resolvi fazer esse vídeo aí mostrando tudo pra vocês do começo ao fim quem teve a paciência de ver sem pegar picotes eu acho que entendeu melhor o meu lado essa questão deixou comigo quando começou também a falar aparência o meu trabalho em si porque essa questão do plágio já vem sendo falada há muito tempo por um determinado grupo de pessoas e a gente nunca quis falar de volta porque a gente sabe o que pode e o que não pode tanto que os nossos vídeos são todos aí nunca tinha um problema com nada é verdade você não aumentava a docopyright realmente trabalham com isso de fato a gente nunca teve problema então assim é uma uma insinuação muito pesada você chegar a falar que essas pessoas são todas cagadas porque elas estão sendo acusadas de plágio e o A4 e aí falar da sua aparência então beleza já que assim vamos trazer um vídeo aqui um outro vídeo explicando essa questão do plágio com um advogado falando porque ela não podia nem falar isso porque tá errado ela tá colocando algo em você e nós no caso ali também que tá completamente fora da realidade porque a gente já também resolve essa outra história de uma vez por todas porque que nem elas estavam falando porque se você não resolve vai expandindo e aí passar anos que nem isso daí fizeram com a gente foi bem no ano que eu tava estouradaça no YouTube pra tentar acho que ia baixar minha bola ou o contrário pra pessoa tentar surfar no hype então assim a gente vai esclarecer isso depois de muitos anos pra ficar tudo depois se a pessoa quiser usar disso distorcer isso ou aquilo ou o que eu falei pra vocês agora aí é uma questão dela eu não vou mais fazer vídeo falando sobre esse assunto dessa influência em especial porque tudo que eu tinha pra falar a minha história com ela não é tão longa assim como vocês viram já foi tudo aberta 100% e eu quis falar pra tudo que vocês tiverem em dúvida já saber, é isso agora se quiser falar que eu peguei o patins coloquei na minha cabeça parecia lá no apartamento dela do nada aí já é um problema dela, ela fala o que ela quiser entendeu? a verdade tá aí 100% sem um corte tá bom é isso gente obrigado pra quem assistiu o vídeo inteiro e espero que vocês tenham ficado bem esclarecidos aí disso quem tava fiquei, fiquei e quem não tava agora tá, né? e é isso, tchau confesso que assim não conhecia a Renata conhecia a Maíra só de nome não tinha nada a ver com a fofoca mas gente, voltamos de novo pra falar ah, tá brincando mais um? ah não mais um não já tá bom já não, não mais um também ah, mais uma vez o que? mentindo sim, sim ai meu Deus só que assim como tá rolando é sobre o assunto eu fico muito eu tivesse processado primavera tivesse processado primavera tivesse processado por que? por pegar seus adesivos e te acusar de droga Brasil, né meu bem? ia chegar nas pequenas causas o cara ia olhar e falar sério? vai embora vai pra casa descansar meus adesivos mara, pra quem não sabe gente quando a gente foi no primavera sound meus adesivos a Nath ela tinha não tem mais, né mas ela tinha uns adesivos que era tipo uns tag que era tipo escreve aí my name é my name is tag que é tipo um é isso aqui, ó só que era amarelo e tava escrito Naths tipo era um desse amarelo escrito Naths tá ligado? tipo uma tagzinha coisa de 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 nóia muitos, muitos, muitos a mulher da segurança da que revista encrencou que era droga encrencou que era droga e que ela não podia entrar com os adesivos dela porque era droga encrencou que era droga ela tinha uma cara de idiota cara, meu bem ela encrencou de de boba mesmo porque não dá pra ver ela direito é porque eu não tinha virado o microfone pra ela encrencou e aí e aí ela levou embora os adesivos eu só não eu só não não fiz barraco porque o Gabi tava esperando lá na frente não teria feito barraco é teria feito sim não, não precisava barraco era só falar moça tava um testa e diz que é droga se fosse uma pessoa chama a polícia então é esse tipo de barraco se fosse uma pessoa sei lá outra mulher ela tava com uma cara de de brava de chata não de brava ela tava tipo tirando uma com a minha cara rindo da minha cara entendi e daí pô só porque vocês estavam lá na frente eu deixei quieto mas eu teria feito barraco só porque eu não fui com a cara dela ela tava virando e ela pelo jeito não foi com a sua gente voltamos de novo pra falar para meu bem para nossa eu só iria no seu hospital voltei gente vamos seguir aqui amém amém reconheceu que foi longo o vídeo Deus é bom uma vez aconteceu uma situação parecida com a Ellen mulher de saulinha ela quase jogou o ziploc na cara de segurança não pulei já vi já já vi já já vi já já vi já chat aqui já vimos já aqui já vimos já eu vou dar o meu parecer sobre o caso Maíra Medeiros vacilou faltou consideração lá na parada de viajar do patins ficou meio na cara ela pode ter tido como eu já tive também uma crise de ansiedade não soube dizer direito mas tudo bem independente vacilou demorou pra dizer no fim a outra foi lá se preparou tudo pra comprar aí meteu uma de ah vamos ver de marcar isso aí não marcou nada vacilou parada besta eu acho que a Renata não precisava ter falado aquela parada parada aquela parada que ela falou no vídeo lá o primeiro já tivemos problemas com outros youtubers que ela diz ah a mulher que veio pra cá queria gravar fez a gente comprar parada não gravou por sorte ah hoje em dia morreu ainda bem faleceu sei lá isso aí não precisava mas tudo bem também não é nenhum crime mas não precisava ter falado isso tudo bem ah só que aí qual que é o problema o problema é que isso vira nada comparado ao que a Maíra fez depois tentou responder a altura que a Renata que a Renata falou só que ela não foi a altura foi a lenta ligado aí falou da aparência dela falou da relevância dela mentiu pra caralho aí aí começou a inverter a timeline e mentir e não sei o que lá e pipipi papapó então morreu morreu não morreu de relevância no caso então no final foi assim ó briguinha besta aí a Renata fez uma coisa besta aí a Maíra foi lá e viajou e foi embora e aí começou a falar bobeira começou a ofender e não sei o que lá e zais e quais então resumo não precisava nada ter acontecido se 1 a Renata não tivesse falado tudo bem falou 2 a Maíra não tivesse falado falou e aí não tá tudo bem que aí falou demais e é isso então eu dou que nota você dá pra essa briga 5 eu dou um 3 de 10 eu dou um 3 de 10 eu dou 5 porque eu gosto de vídeo gosta de vídeo comprito de fofoca eu dou um 3 de 10 pra essa briga que nota vocês dão chat eu dou um 3 porque na verdade eu dou um sim 4 eu dou um 4 o 4 ele é só porque a fofoca foi bem completa mas é que o motivo inicial da fofoca foi meio bosta se tivesse sido tipo um assassinato um soco saído na mão aí seria um 10 porque aí teve toda a complexidade do resto só que como o motivo inicial foi meio meia boca aí eu dou um 4 tipo a ela deu uma rastreira na minha filha porra 10 brincando é foi um vídeo comprito de fofoca completa por isso assim tô brincando tá gente ainda bem que não teve nada de mais é tá bom tá bom e aí Obrigado.